Ninguém me ama e se... Vai filhote, você não vai mostrar a live pra mim não? A live é minha. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no YouTube. Diretamente de Salerno. Nós estamos, nós estamos aqui. Nós estamos, estamos aqui. Like! Like na loja, like na loja. Por que não estava mostrando eu aqui, cara? Demora também, né? Opa! Olá! Olá! Chegou! E aí, moleque! Beleza? Opa! Oi, gente! Deixa eu baixar aqui. Vocês sabem quem é, né? Vocês sabem quem é, não? Meide Sertão, seja bem-vindo. Erleide Charliane Freire, boa noite. Olha quem está aqui com nós, hoje, nessa noite, coisada. Boa noite! Hoje... Hoje não vai ter problema no furico. O furico está protegido hoje, né? Hein? Boca de furico. Boca de furico. Boca de furico. A boca de furico. Mas nesse furico aí não passa coisa, né? Como que é o dedinho da sensualizada? Dá uma sensualizada para quem já está aí. Aí, ó. Sensualizada, bonita! E aí, Rubens... É Rubens, né? É Rubens? Esse é o Rubens. Esse é o Rubens. Ele está todo trabalhado aqui. Todo... Todo trabalhado no... No poder. Todo trabalhado no óculos do coisa... Do... Como é que é? Do Harris. Do Harris. Ah, ele me emprestei o óculos do Harris Potter para ele. Do Harris. Caveiresco. Para ele poder enxergar vocês. Eu estou todo encadeirado. Vamos ver se eu acho minha live aqui agora. Boa noite, Madame Salame. Essa aqui é o Rubens. Esse é o Gordy. Eu sou o Dory. E essa é a Madame Salame. Diretamente de... Boa noite. Eu vim de Salame. Diretamente da Salamilandia. Né? Ela está lá no coisa. Eu estou aí, Gordy. Galera. O Veja o Mundo. Você vai enxergar... Veja o Mundo. Ela não enxerga direito, tá galera? Ela não enxerga direito. Ela não enxerga... Ela não enxerga direito, então eu vou servir do negócio de coisa aqui, de... Como é que fala? A minha mulher está aqui. Manda uma sensualizada para a minha mulher. Começou. Madame Boca de Caçapa, manda uma sensualizada. Madame Salame. Manda uma sensualizada para a minha mulher. Ela apareceu ali, ó. A mulher do Gordy, ó. Faz uma boca de Furico. Faz uma boca de Furico para a minha mulher ver. Boca de Furico pra ti, ó. Cadê? A boca... A Cheron. A Cheron. Ela não gostou da Cheron. Ai, a Cheron, gente. A Cheron, aquela boneca que fica assim, ó. Está travando para ela, mas fica sossegado, filho. A sua internet que a nossa hoje está boa. Espera aí, deixa eu abrir o programa aqui. Boca de Furisco. É Furisco? É, Boca de Furisco pra achar. Eu estava falando Furisco. Vamos falar aqui, galera. Espera aí. Vai atrapalhar a bruxa, não? Não é essa a vinheta. Boa noite pra você ligado na 87FM. São... Eu vou ter que tirar aqui um pouquinho, porque eu estou que nem eu sei, viu? Eu não estou enxergando direito lá de óculos. Você não está enxergando sem óculos, né? São 20 horas mais 4 minutos. Estamos começando mais um no 887 aqui na 87FM. A nossa paixão sem limites. São... Hoje dia 15 de maio de 2018. Lembrando que no próximo dia 17 eu faço aniversário. Se quiser cantar aniversário pra mim, vocês fiquem à vontade, ok? Você pode ligar pra cá no 32068587. Lembrando que hoje nós temos a presença aqui diretamente de... Como é que chama lá mesmo? Salém. Salém. A Madame Salami. É Madame Salami, né? A Madame Salami também está por aqui conosco o Rubens. E hoje temos duas pessoas na produção aqui nos auxiliando, né? Duas produções. Então vocês fiquem à vontade. A produção não vai atender o telefone, vai fazer nada. A produção veio só pra vir mesmo. Pra ver se a Madame Salami ia vir aqui no coisa. A Madame Salami veio voando de vassoura, veio voando de taco, veio voando de quê? Fala no microfone, Madame. Hoje é abençoada. Ai, meu taco caiu. Ela está sentada no taco, mas o taco escapou e caiu. Mas depois ela vai falar de que jeito que ela veio. E se você quiser mandar uma mensagem de áudio aí, mandando um seja bem-vindo pra Madame Salami. É muito longe do Salami pra cá? É que longe, você perde Krypton. A Madame Salami veio voando no taco de Krypton, tá galera? Então vocês mandam um áudio aí pra ela. Oh, seja bem-vindo na nossa programação. Seja bem-vindo em Bauru. Ainda bem que você não vai precisar usar as ruas, porque é cheio de buraco. Você veio voando no taco, então tá tudo beleza. Vinte horas mais seis minutos. Mande WhatsApp pra nós. 99810-8787. E pra você que é aniversariante do dia... Sensualizando a Madame Salami. Sensualizando pra vocês, amestrado. Eu tô parecendo o... Como chama aquele cara que canta? Alô, dobre o Brasil. Como que chama ele? A Madame Salami não sabe. Eu não sei. O Ben-Jor. Só que o Ben-Jor não tem o cabelo branco, né? É o Jorge. O Jorge. Eu ouvi só falar alguma coisa. Madame Salami, você tem namorado ou não? Eu ouvi. Boa noite, gente. Você tem namorado, Madame? A gente tá procurando. Agora... Mas que essa boca de furico aí você vai... Ah, meu namorado, faz assim, viu? Pode ficar cegado. Ai, é que eu cliquei butaques pra ficar assim. Vinte horas mais seis minutos pra você que está fazendo aniversário hoje nos nossos parabéns. Que essa data se repita por muitos, muitos e muitos anos. Que você tenha muita união na sua família, tenha muito trabalho, muitos amigos, muito dinheiro, muito tudo de bom e que por mil trezentos e setenta anos essa data se repita e que você seja uma pessoa muito feliz e que Deus te dê aquela certa dose de coragem diária pra você acompanhar o nosso programa aqui todo dia das oito às dez da noite, ok? E a gente vai começar o programa. Eu já falei pra vocês que a Madame Salame tá aqui, se você quiser ligar pra cá e conversar com ela, não pode, tá? Você vai conversar com a produção, a produção passa pra ela, que a Madame... Inclusive, se você quiser vir aqui na rádio conhecer ela, também não pode, porque ela... Uh, seu segurança é duende? É elfo? O que que é? É os que não... É que a Madame Salame, ela... Parece que coisa... É que ela tá com um pobreminha, que ela trouxe até um hipogroso aqui, ó. Né? Nós não vamos lhe mostrar ainda na live. Se você quiser ver nós na live, é só entrar no YouTube e digitar lá, show do gore com Madame Salame. Aí você vai ver a Madame Salame no show do gore aqui pelo YouTube, ok? Tem... Você viu quem que tá aí já pra mandar uns alô ou não? Você não vê nada, né? Vamos lá mandar um alô pra Thelma... A Thelma... Pra Thelma Poeta, a Tina Ikechima. Também tá por aqui a Erleide Charliane Freire, o... Erleide... Ah, o Silasco aí! Tá vendo o Silasco? Ai, Silasco! Boca de Furico pra ele, ó! O Silasco vai precisar de um acharo, hein? Silasco vai precisar de um acharo. A Délia Vlogs tá por aqui, o Rafa Pão também, a Neuza Oliveira tá por aqui também, a Sandy Mirim Mirim chegou, artes em geral. Olha o Strider, rapaz! Ah, Strider! É o Strider, né? Anna Mirth, sonhadora, tá por aqui também, Igor Felipe Comédia 24 Horas. Deixa eu ver aqui, começou a repetir. Ao meio de insertão, o Vejo o Mundo e depois o resto de cima tudo repete. Galera, deixa like na live que nós vamos tocar música agora, hein? Rolandélia! 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 Nina Japa! Nina... Ah, é isso daí! Ah, quem chegou aqui a coisa? A menina que vai mandar a Charon pra nós. Duas Charon, é duas, né? É duas! Ai, até... Vamos abrir o programa com Chitãozinho, Chororói e Zé Ramalho com a música Sinônimos. Essa é a primeira de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua coragem. Vamos juntos até as 22 horas. Estou sensualizando, Patu, ó. Ó, Telme Keshima! Opa, deixa eu tirar aqui que eu estou gritando e não preciso do negócio. O Telme Keshima! Ó, o Rubens! Não, é o Rubão, é o Rubens. É o Rubão. Esse é o Rubens abestado. Boca... Você já fez Boca de Furico pra Telme Keshima? Telme Keshima, Boca de Furico, Patu. Essa daqui é meia... É meia Madame Salame também, viu? Aqui é a... Aqui é a... Aqui é a Kelly. Ai, Kelly lá! Ô, Kelly! Ô, Kelly! Fala pra Kelly, onde é o Madame Salame. Eu falei que a Madame Salame, pra você não mandar... Se você mandar áudio cantando aqui no programa hoje no WhatsApp, a Madame Salame vai jogar um negócio no C, hein? Vai jogar uma coisa nele? Cante, cante pra nós! Não, fala não! Senão ela vai cantar aqui no áudio da áudio. Eu canto, canto! Ela vai cantar? Ai, a Kelly é tão fofinha! Ela... Ela pode cantar, Rubens! O Rubens... Ô, Kelly, canta! Ô, Kelly, por favor, você sabe o WhatsApp da rádio, né? Mas não manda áudio, não. Cantando, não. E se você mandar áudio cobrando eu, você vai ver só, hein? Ah, ela tá falando que você é um encosto. Não! Ela não é um encosto. Cadê um encosto? Vamos mostrar um encosto pra ela. Cadê um encosto? Ó! Boca de tristeza, Bartu! Kelly! Aqui, Kelly, ó! Pra você, ó! A voadora! A voadora! Magoê! Esta é uma bruxa moderna! Ela não voa de bassoura! É bassoura que fala? É! É bassoura! Ela não voa... Ela não voa de bassoura! Ela voa no... Eu vou anotar! Olha no que que ela voa! Olha aqui pra vocês! Sintam... Como é que é que o Paulinho Ferreira fala? Coisado! Sintam o poder da bassoura! Tá bom, galera? Tem marca aqui? A vassoura é mágica! Vamos mostrar só aqui, ó! Ué! Tem marca pra todo lado! Todo lado você vira... Não, deixa quieto, vai! Abafa! Aqui o furico! Engasgando com o cabelo! O... O... Normal da galera, o cabelo cai no zóio! Mas no caso, o cabelo tá caindo aí na boca! Madame! Engasguei! Engasgou com o cabelo, hein! Cuidado! Engasguei! Vocês tovam o dente antes de vir, madame? Coisa! Ai, mas tá coisado! Foi lá em João e Maria quebraram meus dentes! Quebrou os dentes! Deixaram os catrins! Que que a... Eu vou... Ah lá, tá vendo? Tá vendo que vai coisar você! Isso daí não funciona com bruxa! Tiro, bala, essas coisas não funcionam com bruxa! Ó! Ó! Até uma hashtag... Olha lá! Tô comendo o cabelo! Ele disse que mandou um áudio pra bruxa no whatsapp! Gente! Vamos ver aqui! Vamos ver aqui o que ele mandou pra Char! Ô, mas ele sabe o whatsapp da rádio? Ô, Rubens tá tão tímido! Nossa senhora, todo mundo mandou! Gente, é a primeira vez que ele aparece na rádio! Primeira vez? Ah, é o Rubens! É o Rubens! O Rubens é a primeira vez o Rubens! O que que tá acontecendo aqui? Aí, some! Peraí que tá coisando! Olha lá! Ela falou aqui ó! Tá perguntando se é duas mesmo que precisa da Char! Ai! Mande! Mande duas! Mande três! Aqui nós não usamos, nós vendemos! Nós alugamos, né? Nós alugamos! Nós gerenciamos! É! Pode ficar acegada que nós dá um jeito! Tem! Não vai perder não! Olha lá! Minha mulher tá falando pra não mandar a Char! Rolou! Ela disse que não é ronda! É pra mandar a Char! Sim! Ai! E a Char é tão belezinha! Sossegada! Né? Ela fica assim ó! Ela permanece assim gente! Não dá trabalho! É! É pura sensualidade a Char! Ela não perde cartão né? Ela perde cartão a Char! Ah não! Ela não dá gasto! A Char é tranquila galera! O único problema da Char é que precisa de muito vento né? Ai! Mas é uma enchidinha com a boca! É rapidinho né? Depois é só coisar e já é né? Que que é isso que vocês estão falando? Ah! Não! Você não pode coisar! Você não pode! Você não pode! Ah! Oh! Tina Poeta! Por que que a Tina Poeta tá entrando na conversa do coisa? Ah! Tina sabe da Char né? Um espantalho! Quem quer um espantalho? Você quer um espantalho? Ah! Eu não quero um espantalho! Não! Eu não quero um espantalho! Não! Eu quero um acharam! Eu não quero um acharam Frex! Por favor hein! Eu quero um Frex! Magoei contigo Tina! A bruxa de coisa! É! Madame Salame! A Madame Salame! Porra! 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 E onde você achou essa bruxa maleitosa? Eu não sei! Eu fui ali! Eu fui ali trancar o portão! Eu vi fazendo! Aí caiu no chão! Aí coisou! Falei! O que que você quer? Falei! Ah! Demorou! Então vai! Ah! A Tina Poeta! A Tina Poeta tá apoiando pra não mandar a Charon! Ah não! Hashtag! Hashtag Charon! Mande! Mande a Charon! Do Japão! Ah! Tá genial o PT do Portugal! Manda um coisa pra ele! Manda um Boca de Furico pra ele! Tá genial o PT! Boca de Furico pra ti! Boca de Furico com os dentes estragados! Toda trabalhada aqui na hipograça! Aí ó! Hoje não tem problema! Não vai assar o Furisco hoje! Olha! Tá escutando nós na escola! Mas pode usar o Coisa na escola? Olha o pequeno instrutor! Ele tá na escola! Você foi na escola Rubens? Você vai na escola? Eu vou sim! Que série que cê tá? Coisou tudo! Eu não sei! Não sabe? Cê tá no pré? Na mercadinha? Eu faço na escola do Haris! É do Haris Potter! É Hogwarts! É o negócio de Hogwarts lá! É Hogwarts! É um negócio sério! O Rubens! Ele é abestado! Ele não sabe de nada! O Rubens! O Rubens! Tem problema! Vocês gostaram do meu óculos, galera? Galera! Olha a Lili! Olha a Lili! A Lili! A bestada! Ela merece uma boca de Furico! A Lili! A Lili! Boca de Furico! Eu não consigo fazer boca de Furico! Eu não tenho! Eu não sou estragado assim que nem! A Lili! A Lili! A Lili! Eu não vou mandar! Não! A Neuza não deixa! Não! Coisa aí que é Chima! É! Abafa! É com nós aqui! Segura a peteca! Hashtag Charon! É nós na fita! Tamo junto! Hashtag Charra! Hashtag duas Charon! Hashtag duas Charon! Tá vendo? Boa noite! Manda boa noite pro senhor Vinicius! Senão ele vai ficar coisado! Boa noite Vinicius! Boa noite! Madame Salame! Pra tu Vinicius! O que é Madame Salame? O que é Madame Salame? Com a tu Salame! A bestada! Entendi! Entendi! Não da pra coisar! A Madame Salame é tipo assim um... Imagina se o Pablo Vitara fosse uma bruxa! É o Madame Salame! Não sei se você já viu meu canal! O vídeo que faz parte da história de Portugal! Só que ligado a religião! Eu vou ver! Tá Janão PT! Tá falando de religião! Você é a dica de alguma religião, Madame Coisa? Ah! Geralmente as bruxas lá de Salento tá ateia! É ateia! É ateia que fala! Mas eu acredito no God! Não é ateia que fala galera! O homem é ateu e a... No caso a bruxa é mulher ou não? É! Mulher é ateia né! É a toa! Não é a toa! Ah! Também! Homem é ateu e mulher é bruxa é a toa! Por isso que a gente quer hashtag xarão! Ah lá! Tá vendo? A Kelly! Eu tô falando que a Kelly tem problema! Não pode ler o que a Kelly fala que a Kelly é meio coisada! A Kelly é besterenta! A Kelly! A Kelly não tem... Ela não tem trempa na boca como diria meu padrinho! Kelly! Mande alto pra nós! A Kelly! A Kelly falou que ela sabe onde tá o salame por isso que você tá com a voz assim esganiçada! Ah! Sensualizando agora! Ah! Você tá... Você tá com a voz engasgada ela falou! Você tá com a voz engasgada porque o salame tá dando trabalho! O salame tá preençado! Tá dando... Cadê? Cadê o negócio? Cadê o... A bestada! Não! 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 Que dá beijo no gore o quê? Eu tô sossegado! Não! 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 Que essa boca de coisa aí que ela tá... Ah lá! A Kelly falou que não! Que ela vai mandar! Ô Kelly! Você não vai mandar áudio cantando não né filhota! Por favor! Não faça isso conosco não! Não tenha piedade! Vocês viram o anel da madame coisa? É pura sensualidade! Sensualidade! Telmi Keshima boa noite! Boa noite não fi! É bom dia! Lá é de dia no Japão! No Japão é que hora que é agora? A 8 e 17 agora! É... Acordaram com aqueles olhinhos assim ó! Tá fazendo! Madame coisa! Ô ô ô! Ó e a Kelly coisada! Ela fala que você tá com a voz assim porque ele sabe onde tá o salame e eu que tenho o pensamento poluído! O salame tá preguiçado! O salame tá... Não tá não! O salame tá aqui ó! Não tá dando trabalho não! O negócio tá guardado aqui ó! Gostei do óculos do Gore! A é! Veio lá de salame! Veio lá de salame! Ainda bem que eu não veio com salame! E aí eu tô cegado Vem do norte de Salém Lá no Salém tem nordeste, norte, noroeste Tem centro-oeste, norte e sul Leste, é a mesma coisa Eu não sei não Tem uns gatos aqui embaixo Uns gatos pretos, acho que foi essa bruxa que trouxe esse gato Ah, o vovô Play Games Boa noite, vovô Play Games Lili, sua trupe Ô Lili, manda um abraço Ô Rubens, manda um abraço pro Noelvis Você conhece Noelvis, né? Um abraço pro Noelvis Ah, o Noelvis é legal, cara Imaginei no nariz, porque a voz tá anasalada É, ela falou que você tá com um negócio no nariz Pra você tirar Ai, peraí Ele vai tirar Saiu A luva sai limpa de lá, viu galera, não tem problema não Vocês gostaram da Madame Coisa aqui? O que é isso na sua cara? Você fez coisa pra ficar mais bonita? Ah, isso aqui foi a produção de Hollywood Lá eu fui participar daquele filme Jaimari, entendeu? Aconteceu Olha o pomponiere mundial Aí eles começaram a me perseguir lá no filme E aí coisou minha cara Mas o Ivo O Ivo, o Pitangui Ele arrumou e estragou Ele deu uma ajeitada aqui Diz que vai sarar Nossa senhora, olha aí gente Tô esperando aquele abestado Disse, mas não tá funcionando Galera, diz que ajeitou a cara Imagina se tivesse, não tivesse a ajeitada Quanto espondeu aí? Deu uns 15, né? Ai, eu não contei O Ivo que sabe Ele costurou com Como chama aquele prego de costurar couro? Punção, né? Punção que fala, né? É um pregão de costurar couro Costurou a cara dele Não foi com coisa de costurar a cara de pessoas normais, não O Salém não tem esses negócios Não tem essas coisas? Não tem médico, não tem nada? É tudo no feitiço? É, tudo na bruxaria Tudo produzida na boca de furico Não é roubo É isso aí 18 É, 18, 11, 22 Não existe Madame Salame Feia Existe Madame Salame que não conhece os produtos de Jequiti Olha lá, tá vendo? Não existe Madame Salame Feia Existe Madame Salame que não conhece os produtos de Jequiti Ai, menina Passe pra minha bestada Se a Regina Cosmética o vice aqui ia tá cegado Porque a Regina Cosmética tem um negócio da Jequiti, do Boticário Ai, Regina Cosmética A tua design, você A Regina Cosmética não veio Cadê o negócio do churrasco, hein? Eu preciso gastar o churrasco em casa Eu quero fazer um protesto aqui contra a Lili Sua trupe, Thelme Keshima Que tá vendendo o bolo É, o bolo de furis com cimento de raboneto Que deixa você um esqueleto Olha o que fez com o Rubis Olha o que aconteceu com o Rubis, galera Olha o problema do Rubis O Rubis virou esqueleto Gente, não compre esse bolo aí, não O Rubis só é de um lado e você enxerga do outro do Rubis Você não precisa nem disfarçar É, Rubis, você tá se sentindo bem desse jeito, Rubis? Ele emagreceu Emagreceu? Ele desapareceu, isso sim Rubis Ó, a coisa tá mandando um beijo pro Rubis A Thelma É a Thelma, é a Thelma, é a Keshima? Deixa eu ver quem que é Quem é, hein? Também sobre o altar do mundo, o santuário de Fátima Tá sensualizando agora Tá sensualizando Quem? A sensualizada da bruxa Olha, quase que eu falei um negócio aqui Desculpa, viu Thelma É que eu tava lembrando-se Eu quase que eu falei, ó Sensualizada da bruxa e Keshima Mas não tem nada a ver Não tem problema, né? Eu ia errando O Thelma e Keshima escapou, filha Desculpa, foi sem coisa Ele é abestado É, não foi o negócio, não Foi sem querer Eu ia quase que eu falei bruxa e Keshima Mas sem querer coisar Você vai prender nós, o Thelma e Keshima Hoje no tablet, não? Ai Ah, ali ele falou que ficou fitness Ele já foi solto O superrubão soltou ele da cadeia Manchalzinho Ela falou que você não Ela não tem a boca de Faz a boca pra ela ver Ensina, ensina a Thelma e Keshima Ficar Não, adacharam não A boca da bruxa coisada Pra ficar sensualizada E com butaques, ah Olha lá, ó Galera, vocês tão vendo, né? Tá bem produzida no É boca de furis com butaques Produzida no hipogroso Não, a hipogroso sumiu? Cadê a hipogroso do negócio? Ah, introduziu Hipogroso? Que que é isso? Ah, ela já usou a hipogroso Você fica quieto aí, rapaz Você não tá ouvindo nada, entendeu? Eu tô pestado O que que você fez com a hipogrosa, bruxa? De coisa Coisou agora Ó, o hipogroso sumiu daqui, galera Por isso começou a assar Eu já tive que introduzir o hipogroso Apolônio Apolônio Miranda Oficial Boa noite pra você, meu querido Apresentamos hoje na nossa live A Bruxa de Salami Boa noite, Apolônio La Bruxa de Salami Não vai tocar não a música aqui Apolônio, querido Apolônio Michel, doutor, você faz essa camisa com seu nome? Não É, ao grau É, fiz Eu respondo normal pra ele Ou eu respondo do jeito que ele perguntou? É, respondo do jeito que ele perdeu todo É, eu fiz a camisa Você que fez Eu mandei bordar Eu levei lá no lugar E os caras bordou Mas vê direito essas perguntas aí Que eu não costumo responder assim não Produz direito as perguntas aí Pra nós continuarmos amigo Tá? Eu não tenho problema Aí eu vou continuar É, eu levei Tem um lugar aqui em Bauru que borda Eu fui lá e pedi pra mãe abordar Né? Tem aqui Tem nas costas também Mas nas costas não dá pra mostrar Eu tô com medo de virar as costas aqui E a madame Essa madame é minha coisada Ah, ele tá com medo do meu tá Essa madame é do mal Essa madame é coisada Michel Jackson É, é Michelzinho Beijo Beijo, cara Você tá mandando um beijo também, Rubão? Eu vou roubar um coisão Ah, o Rubão tá escapando a sapatinha aqui, hein? Tá com medo do salame É, eu tô Ai, ele tá Ô, Lília Eu não posso me mover aqui Não posso fazer movimentos bruscos Porque se você faz movimentos bruscos É que nem quando você entra no ônibus deslotado Se você ergueu o pé Você não põe mal o pé no chão Aqui se você levantar Você não senta mais E se você sentar Você tem que ficar veado Fica espertíssimo Deixa a pé revoltar Vamos ver quem que tá aqui na nossa Vai falando aí Que eu vou ver aqui no WhatsApp Quem que tá coisando o negócio Vou sensualizar pra vocês, ó Quem que é esse daqui? Um do 2 áudio Deve ser outra coisa Boca de botar Boa noite, Téo A todos Ótima noite Abraços a todos os ouvintes do Noite 87 Oi, boa noite Manda um alô pra mim Ele tá sentindo Com certeza Tá sentindo o quê? Tá sentindo o quê? Quem tá sentindo o quê? Ele tá sentindo Sempre? Não, não Eu não estou sentindo nada, querido Eu estou sossegado, querido Apolônia, Miranda Oficial Galera, você foi em algum canal hoje? Você visitou alguma coisa? Hoje não deu tempo Eu cheguei lá no norte, entendeu? E não deu tempo de coisar, furicar aí no YouTube É verdade O Hulk já chegou também, foi dormir Como é que você faz pra ir pra... Você vai pra Salame ou você tem lugar fixo aqui no Brasil? Aqui na Terra? Salame é na Terra ou é fora do lugar? Ah, bestado Salame tá escondido É Salém É verdade Olha eu falando errado É o norte Olha eu com pergunta besta aqui A cidade é norte de Salém Vamos remodelar a minha pergunta Salém É no planeta Terra ou é no mundo dos contos de fadas? Remodelar Essa boca de caçada Essa coisada É do conto de fadas Ah, do conto de fadas Não senta Não, não Apolônio Pode ficar sossegado Eu tô a pampos Eu tô muito sossegadíssimo Ele tá aqui Querendo sentar no meu taco Não, eu não O Hulk 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 O que que o seu zé tá assim, o Hulk O Hulk O que que o seu zé tá assim, o Hulk O Hulk O que que eu ganhei o óculos do Harris Ah, não Tudo bem É, eu emprestei o óculos do Harris Potter Pra ele poder enxergar melhor A live do Gore Dagnalda Carvalho Deu um bom Boca Sensualize para Dagnalda Por favor Sensualização Sensualizada para Dagnalda Agora uma sensualizada Para Alessandro Batera Boca de Furisco Não, sensualizou para Dagnalda Boca de Furisco Coleção de Batera A produção tá indo embora, galera Depois merece volta Boca de Furisco Para tu, viu Abestado Boca de Furisco Para todos Que estão na live do Dr. Gore Com presença de Madame Saleme Dagnalda, minha querida Você ganhou uma sensualizada Exclusiva Ah, o Rubius O Rubius também tá aqui O Rubius Grande Grande O Rubius Pena que eu vou Prender vocês dois No drabete Ah, ela vai prender nós Ah, mas justo agora Que eu vou falar Então vai, né Eu espero Vamos fazer um negócio aqui Vai Quanto que não vai sorrir Que ela já coisou Coisou até a minha Dr. Gore Salve, boa noite E aí Firneza Firneza, carida Ai, é tudo rentrílico Dr. Gore Salve, salve Será que ela já tirou? Eu vou sorrir Para ti Ai, maldita Ai, caramba Congelava no tempo Ela não fez Gore Um, dois E Ah Eu vou fazer Boca de coisa Não Ah lá Ela não coisou Agora Ah, não vai dar Agora eu vou ter que falar Que já deu o negócio Da música ali Pera aí Pera aí Deixa eu pôr aqui Vocês conversam Com a madame de salame Cadê o negócio? Tá certo, não? Ai Olha ali 20 horas mais 27 minutos Estamos de volta Aqui no Noite 87 Depois de Chico Rey Paraná De carona com a saudade Fábio Júnior Parece um menino Tocamos também o Tim Maia These are these songs Esta é a canção E começamos com o Chitãozinho Chororó E Zé Ramalho Sinônimos Quero mandar um alô especial Aqui pro Edson Quechaba Também para a minha querida Edna Love Também na nossa sintonia O Denis Daniel Também sintonizado com a gente Aqui O Claudio Strider E o nosso amigo aqui Que mandou um áudio pra nós Eu não sei quem que é Mas a gente vai pôr o áudio dele Aqui no ar, hein? Vamos colocar o áudio dele No ar Os dois áudios E a gente vai pra Apoio Cultural e volta Daqui a pouco Tá bom pra vocês? Não Segura essa peteca aí Vamos ver quem que mandou Alguma coisa pra nós Aqui no áudio Do WhatsApp Começando pelo nosso querido Claudio Strider Da rádio 87.9 Olha o Strider falando Você está ligadinho Na paixão sem limites Não deixe de visitar meu canal E compartilhar o penúltimo vídeo Pra ajudar essa minha amiga Que precisa tanto Dessa cadeira motorizada Ah, eu vi o vídeo Compartilhei já Uma boa noite a todos Esse daí foi o Strider Agora vamos pro outro Boa noite, doutor boy É nóis É o Moedinho do Sertão É de Salém também? De que caldeirão Você tirou essa bruxa aí, hein? É do Norte 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 Escuta, escuta Doutor boy É o Moedinho do Sertão Escuta De que caldeirão Você tirou essa bruxa aí, hein? É o caldeirão Do, do, do Do Norte Doutor boy, ainda não tem Estacionamento para vassoura A bruxa deve ter Estacionado a dela Por aí, né? A bestada Não sabe nada Eu uso um taco E lá vamos E a coisa aciona E a gente voa Galera A bruxa está atendendo pedidos Para fazer os negócios Do seu cara Olha a filha Dex Sensualizada Eu pego Pode deixar que eu pego, bruxa Sensualizada Para a filha Dex Sensualizada Deu uma saída Do personagem Engasgou Gente A filha Dex, ó Beijão Não, sensualizada Com o cabelo Coisado aqui, ó Ah, é aquela sensualizada Básica Para a filha Dex, ó Tá bom Agora, como é que é mesmo? Então, sensualização Vai, fala Fala Tamo aqui com uma propaganda Aqui, ó Tá vendo, ó Pra você deixar isso Não é pra eu deixar isso Eu tô lendo aqui É, ó Não deixe comentário Assim RTB TMJ Sinão PQP Menos um Cara do Rubão A cara do Rubão também não pode? É, gente Não pode fazer isso Não pode Não pode, galera Deixa aqui que depois nós vamos pra lá Tem um tatuzinho aqui A Thelmy Kishima falou Vamos fazer a pose Vai Mas agora vai, Thelmy Kishima Junte misturado Boa noite Ai, Junte misturado tá aí? Boa noite, minha querida Ai, coisa de louco Junte misturado A pose pro negócio do tablet Ai, peraí, Thelmy Deixa eu amar o salame Cadê a negaço? Já tirou, não? Aleluia Tudo bem, cara? Cegado? Ai, meu Deus do céu Ai Já era? Onde eu já estando Onde o louco? Ai, ela pegou nós, cara Já foi de uma chá, já? Olá Oi, MN É uma gracinha Já foi de uma chá Já foi de uma chá Já, já pode Já pode liberar agora Já pode, pois é Ai MN Entretenimento Seja bem-vindo É, agora senta Você já Não, eu não Ele senta Você já sensualizou pro MN, não? Ah, MN, ó MN Sensualizada pro MN Entretenimento Tá bom, tá bom Sensualiza muito não Vai que ele gama Aí já era Ele gosta de um salame Eu sensuo o MN Ai, deixa eu ver Ó, caiu aqui A voadora Abestado esse MN MN Entretenimento A primeira bruxa a voar de taco de coisa Como que chamemos? Eu também vou É, o Rubão voa no taco do negócio Aí coisa aqui Sente aí Mostra Precisa bestar de novo Como é que funciona Ó Figura aqui Rubens Ele avou Novo Ó, ó Ó, ó Ó, ó O Rubens caiu Ó, Rubens Ó, Rubens Não vai ficar pelado aqui Que nem sempre contigo O Rubens caiu Do taco Salta, salvada MN Entretenimento Senhor Vinícius Sejam sempre muito bem-vindos na live Deixem like pra nós Ao infinito E salem Né? Ai, quando monta no taco Aquela felicidade Você não tá entendendo, menino Ó, ó Quando quer encontrar com você Como é que faz, bruxa de coisa? Ah, é só dar uma furicada lá no canal Do Leandro Ferreira Bonecos Você tá também Você tá que nem o Malino Também tá tendendo tomar o boneco O canal Tendendo tomar o boneco Tendendo tomar o canal do Leandro? Ontem eu já dominei as paradas lá, entendeu? Eu falei Eu vou fazer o salame levantar aqui Levantar esse salame aí Porque ele faz live Não vai ninguém, né? Então É só ele mesmo, né? É, ele é bestado Aí você fez live Ele não tem carisma Sensualidade Você tem carisma? O que que é isso? Eu quero Ele não tem a boca Trabalhada nos butaques A boca do A boca da Choron Ó, MN Você quer uma Sharon também? A Sharon, gente A Sharon é uma gracinha Ela fica assim, ó É perguntando se você tá builda A Kelly Ai, menina Não pode fazer essas perguntas Com o personagem coisa O personagem cai Nem te conto Quem é ficar do lado desse cara A gente fica bestado Estamos de volta aqui na 87FM Hoje com a presença da Madame Salem Madame Salem Pra eu fizer uma pergunta aqui Antes da gente ir pro apoio cultural Se aqui tem estacionamento pra vassoura Como que você fez Explica pra os ouvintes da 87FM Como você veio de salame É de salame não De Salem pra cá Voando De que? Você apareceu Porque tem umas bruxas que somem lá E aparecem aqui Você veio voando Você veio coisando E como é que é que foi o negócio? Ai, eu vim sentada no taco E o Rubens vem junto 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 com o Rodome Ai, eu trouxe ele O Rubens quente Porque ele é O super Rubão Ele tá disfarçado Mas não pode falar, né? É segredo Sensualiza Sensualiza pra quem tá ouvindo o programa Sensualiza pra quem tá ouvindo o programa Ai, que é pura sedução Toda trabalhada no... Como que chama a pomada? Cadê a pomada, hein? Ai, na hipogrose Toda trabalhada na hipogrose Pro curito não reclamar Essa é a Madame Salém Essa é a Madame? Madame Salam É a Madame Salami Ela vem de Salém Eu sempre erro o negócio aqui E a gente tocou uma música que eu subi O pessoal pediu de novo Eu vou tocar essa música novamente E se você quiser pedir a sua música Você liga pra cá E sintoniza o 87FM A gente vai tocar a sua música Deixa eu ver o negócio aqui Boa noite, tudo bem? Um forte abraço Um especial alô aos corajosos de plantão E São Benedito também Aproveitando eu peço Se possível tocar Emílio Santiago Saigon Quase, hein? Saigon, Salami Tá tudo bem na minha Valeu, obrigado Esse é o Geraldo Carvalho A gente toca Mas depois dessa Tá misturado Salami Saigon A gente faz tudo Tudo misturado Cadê a Junto e Misturado? A Junto e Misturado Eu vi Você sabia que ela era a mãe da Luli? É, da Lili É da Lili Minha sua trupia Ela é mãe da coisa Já tô ó de zói nas duas Já duas amestradas Entendeu? E nós zóiou o mendoinho Da Junto e Misturado também Que é o mendoinho mágico Que faz o salami aparecer Verdade? Ela tem esse negócio aí? O que é isso? Ah, não Você não pode saber, rapaz Não, você é neném Você não pode Criança não pode É, o Rubens Quente É bestadinho Ai Ah, meu Deus do céu Você sensualizou Pra família da estrada, não? Família da estrada, ó Sensualiza Boca de furisco Boca de furisco Pra coisa da estrada Agora boca de Sharon Boca de Sharon A Sharon A Sharon Eu acho que o Coisa da Estrada Conhece a Sharon Faz assim Faz a boca da Sharon Pra ele ver Ó Ó, ele conhece a Sharon A Sharon é uma coitadinha Não falaram pra ninguém Ele sabe Ele sabe É uma boneca, gente A Sharon Sabe? Ela falou A Kelly falando aqui, ó Amei o tom de pele Sua amiga Use batom Ai, que ele maravilhoso Use batom nude Ficou perfeito Não, você vai passar batom nessa boca Vai ficar uma desgraça Não vai dar certo Olha o personagem Esse furisco Esse furisco tá meio Esse furisco tá meio Dilatado Esse furisco tá meio usado Esse furisco tá meio coisado Você não falou Como que você consegue Esse tom de pele Cadavérico Ai, deixa eu pegar A hipogrosse Caiu a hipogrosse no chão? Eu pego pra você Não, eu não posso agachar aqui Ela toda trabalhada no hipogrosse Hoje o furisco não está assado Ai, eu fiquei essa madrugada O furisco assou Ai, eu precisei comprar hipogroses Ontem a madame salame É salame, né? Eu vou tirar o anel Que tá fazendo enroscar Ontem a madame salame Estava com o furisco coisado Hoje o furisco dela está no ponto Tá no ponto, né? Gente, eu quero fazer uma reclamação É, eu fiz uma hidratação No cabelo Com Barbosa Barbosa? Agora tá tendo queda Olha só isso Enroscou tudo o meu anel Me enganaram Como é que é? Barbosa? O que é Barbosa? É Barbosa Barbosa O Rubão fez Mas não caiu nada dele Ele tá todo trabalhado Mas no meu cabelo não funcionou Mas mesmo assim Pelo menos brilha, né? Hein? Pelo menos brilha, né? Ai, aqui tem luzes, Téo Por isso que eu invadi o canal do Leandro Pra dar aquela luz, entendeu? Iluminar o negócio, né, madame? Coisa Galera Galera, a madame salame Futuramente ela vai estar fazendo Como chama aquele negócio que as pessoas falam O que vai acontecer com você depois? Ai, são previsões futurísticas Mas isso é só pra coisa do YouTube Pra quem tem canal no YouTube, né? Mas é previsão boa ou coisa que você faz? É, nós vamos fazer uma previsão Analisando todos os fatores da pessoa Lembrando o quê? Ai, isso aqui Ai, gente Deixa eu ficar pra cá Porque a gente vai tromba num salame aí O Rubens tá besta Bestado Ó Ó, o Rubens tá maluco aqui, gente Ó, ele tá Eu tô coisado Eu tô coisado É, o Rubens vai falar pra vocês Ó, ó É isso aqui, ó É, vai no canal do Leandro Ferreira Bonecos Vai no Doutor Garicom É nóis Deixa esse recado pra ele Aqui tá falando que não é pra deixar esse recado pra ele Ó, RTB TMJ, se não PQP, menos um E a cara de bóstia Não, não pode deixar a cara de bóstia Não pode, gente A coisa escreveu um negócio pra você aqui, ó Ai, quem mandou Ela tá falando A Kelly tá falando que Espera que a previsão dela seja boa Ai, Lili Ai, Lili Ai, Lili A Lili tá pedindo você ler a mão dela Vou ler você É junto misturado A Kelly não, a Kelly não A Kelly também não Eu jogo uma pumba Ai, mas não pega Porque nós é protegida Kelly Ela falou assim, a Juni misturado falando que você é bruxa Você não é cigana Eu sou uma bruxa, mas eu prevejo as coisas Ó, mas ela é uma bruxa Ela tem MBA Ela tem MBA em cigana Ela foi na faculdade e ela fez ciganês Lá e ela sabe ler mão Ela sabe coisar Ela pega o dinheiro da sua bolsa Assim, você vê também que nem a cigana faz Ai, deixa eu ler só mão Coisado Olha lá, ó A Juni misturado conhece, ó Ai, a Lili quer que eu leio ela O que você lê ela? Eu sou o seu, o Lia O Lia, a Lili O que foi, Ruben? O Ruben está coisado, né? O Ruben, ele não pode ouvir certas conversas Inclusive a Charo A Charo é uma boneca que até o Mikeshima tem lá no Japão, gente Que faz assim, ó A gente se mandou a foto A Charo Faz a boca da Charo A Charo é uma gracinha, gente É a boneca mais barata que tem, entendeu? Os homens gostam muito dessa boneca Madame Coisa Olha lá, ó Ali, ó Ai Nós estávamos tudo coisado lá, cara Você viu, rapaz? Eu também estou ali, ó Vamos mostrar para a galera rapidão Espera aí, deixa eu mostrar para eles rapidão Beijo Até o Mikeshima mandou para nós Ai, que graça Olha lá, Lord Essa bruxa, essa bruxa, essa bruxa, essa bruxa Essa bruxa, essa bruxa Que bonito na foto, hein? Só esses dois aqui que não virou É, nós que deixou, deu um tchan no negócio Quem que chegou ali? Power Game BR Boa noite, parceiro Sensualiza, sensualiza Sensualiza Power Game BR sensualizada para você Exclusividade de Madame Salame Aí o dedo sai da boca e entra no nariz para tirar o... Oh, Power Game, antes que você pergunta por quê... Antes que você... Antes que você pergunta a Madame Salame Pensa no Pablo Vittar se fosse uma bruxa É, é isso daí É, essa está trabalhada no butaque Boca de... Boca de Sharon Marcos Nogueira O que está escrito ali? Eu tenho que tirar o óculos Madame Salame, eu podia fazer magia Para as pessoas começarem a ser boas Ah, isso está difícil Quase que impossível Ou põe salame mesmo Taca o salame neles Deu um salamado Quando a pessoa é ruim É, você encomenda da Thelma e Keshima A Xara A Xara Manda para a pessoa Assim, ó A Xara O Iô O Iô Conte A Xara A Xara A Xara Ele está querendo a Xara Ele quer uma Xara Todo mundo Todos os homens querem a Xara Entendeu? O Rubens, você quer a Xara, o Rubens? Eu quero também Mas Rubens, você não tem salaminho Você não sabe o que é a Xara? Você não sabe o que é a Xara? Não é aquela uma que fica assim, ó O Rubens é inteligente Rubens, Rubens, viagem Rubens, com a Xara Olha o Rubens É muito inteligente Olha lá, tá vendo? O Iô GP agora quer saber o que é a Xara A Xara A Xara é aquela boneca de prástico Que os homens coisam com ela E ela fica assim, ó Ó, 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 ó É, ele vai pesquisar depois Você quer apostar quando? Não pode pesquisar, hein? Rubão, o Rubens Quer dizer, o Rubens Você não pode pesquisar também, hein? A Xara Ela é feita para coisar com os homens Então ela, ó É a coisa mais barata Mais fofa Que um homem pode ter, entendeu? Quando a mulher não quer coisar Ele coisa cachar Não quer passear Não quer coisar Ele passeia Cachar Ah, o Rubens está achando que ele entendeu Mas ele é filho São 20 horas mais 45 minutos Hoje estamos aqui com a presença especial de Madame Salame Também o Rubens está por aqui Rubens vai falar alguma coisa no microfone aqui Dá uma boa noite para o pessoal aqui, Rubens Boa noite, galera de Bauru Que está ouvindo aqui, ó 87,9 FM Aqui, ó Rubens Quente Ô Rubens, é Ah, tá Você falou Rubens Quente Eu já ia perguntar se Você conhece um cara que chama Super Rubão? Eu já vi ele passar por aqui, já Entendeu? Eu não posso falar muito, não É Bom, galera Ele não pode entrar em detalhes Ele não pode entrar em detalhes com o Super Rubão Mas vocês sabem como é que é Ouvimos Alcione e Emílio Santiago Para o Geraldo Carvalho Que pediu e ofereceu para São Benedito E para todos os corajosos do Noite 87 Saigon Passou por aqui também a dupla Ouro e Prata O shot do Intarera Agora Agora a gente vai para mais um apoio cultural A gente volta daqui a pouco Lembrando que você pode Ninguém ligou aqui na rádio Será que o negócio do telefone está coisado? Ou eu não estou coisando? Não, né Ninguém ligou mesmo, não Mas o WhatsApp tem um monte aqui Até o Mekeshima já mandou para a gente o print da live Daqui a pouco a gente vai colocar no Instagram Você vai colocar no seu Insta também? Madame Coisa Ah, não coloca em tudo Madame Salami põe É, não Madame Salami, cuidado O negócio de colocar em tudo aí não dá muito certo Mandar um beijo para a minha querida Eu tenho até o Mekeshima no Japão A Gislaine Mukudai Que era japonesinha também Mas ela mora aqui no Brasil E o Afiliadex mandou um áudio aqui, hein Madame Eu acho que tem a ver com você Vamos ver o que ele falou para nós aqui? Esse é o Rubens Quente É a... Salve, salve, doutor Gore O melhor apresentador do Brasil Ah, bom Ai, que mentira Que mentira Que mentira E manda um Um abraço para essa bruxinha linda aí do teu lado Sensualiza, sensualiza Estão juntos, meu amigo Sensualiza, sensualiza para a filha dessa Você mandou um beijo para você Apoio cultural, a gente volta daqui a pouco Ele está perguntando lá O Will Você é homem ou mulher ou... Ai, nós é coisado Nós tem salame Que que é isso? Ai, é uma coisa que você não tem Rubens Abestado Bruxa não tem sexo definido Bruxa pode ser coisado Pode ser coisa Pode ser também Madame salame Sugere o quebre estado Ah, você... Aqui tem um salame Tá escondido Você está vendo aqui, ó Não é, né? O que nós estamos pensando Deve ser fake, né? Ou não Está vendo ali? O que é? Ah lá, mano Você não está vendo a carinha aí Escrita aí, ó Aqui, ó Lê aqui, ó Você não consegue ler, não? Salve, quebrada Ai, Zóio Quer ver? Quer ver? Ai, é só o Zóio está aqui Sensualiza, sensualiza O Zóio Sensualiza, sensualiza O Zóio merece uma Charon Não, espera aí Primeiro faz a boca de furisco Para o Zóio Boca de furisco Agora faz uma Charon Charon A Charon é aquela boneca Que o Zóio me coisa, ó O Zóio deve ter Do jeito que ele é Boca de furisco Patrô Boca de furisco Patrô O seu abestado Zóio Dó Mas será que é ele mesmo De coisa? Não é, né? Não sei Eu sei que ele tem Zóio O Rubens também O Rubens também tá Zóio Tá com Zóio O Everson Zóio Vamos fazer de conta Que esse Everson Zóio É o verdadeiro, tá? O Everson Zóio Você usa óculos ou sutiã? Porque o seu Zóio É daquele tipo Cheguei primeiro, né? Se você estiver na fila No segundo lugar Você chega primeiro Que é a pessoa que tá lá na frente Você é desse, né? Pega o batizado Mande Mande nude Pra ele acreditar Que é tu mesmo Não, eu não quero Ele usa o sutiã no Zóio Tem que usar E o colírio dele Não é com aquele negocinho De pingar a gota Sabe? É com copo Tem que despejar um copo Em cada Zóio É igual o Rubens Tem esse problema também Você sensualizou pro Zóio, não? Ah, muitas vezes É? Vamos mostrar pro Zóio Cadê o negócio? Aqui é pura sensualidade Zóio Zóio pra você, querido Você vai ficar mostrando meu veículo O veículo de Madame Salame Na live do Dr. Gore O veículo de Madame Salame Lá, 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 lá Mostra aí, Rubão Como é que usa? É assim, é assim Ele disse que vai mandar nude Pra você Zóio, manda pra mim Tá mandando o que? Nudes? É Pra, pra, manda pra bruxa Eu não quero não Olha lá Ô, Zóio, você também quer uma Charon? A Thelma e Keshima Tá mandando Charon Pra todo mundo que quiser Charon Aí ela tá distribuindo Charon Hashtag Thelma e Keshima Queremos Charon Hashtag Charon pra nós Hashtag Charon pra nós Charon pra nós Com a boca da Charon Não, mas hein Você não explicou onde você conseguiu Essa cutis toda Trabalhada na Cadáver No cadáver É por sensualidade 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 Da bruxa, galera Eu sou uma bruxa lá do norte Entendeu? Eu sou trabalhada Na semente e raboneto Trabalhada no hipogroz Porque o furisco Tá estragado Ó, gente Eu vou falar novamente Pra vocês poderem entender O Keshima juntou com o Lili Sua trupe E tá vendendo Bolo de furisco Com semente e raboneto Que transforma você Num esqueleto Olha o que fizeram com o Rubens Olha o Rubens A situação do coitado Olha lá, ó Não funciona Charon Menezes É Charon Menezes Não, é Madame Salem Ah, ele tá perguntando a Charon Não, não O Zóio, querido Peraí, peraí Não, peraí Caiu com o hipogroso Caiu com o hipogroso aqui Vamos conversar, vai Explica pra ele A Charon O Zóio tá marcando Meu querido O Zóio Eu tampo os ouvidos do coisa Do Rubens É, o Rubens é criança Ele não pode ouvir Ele não pode saber Ô Zóio Olha bem aqui Faz a boca Faz a boca da Charon Pra ele saber A Charon é assim E a Charon Ela fica quietinha Aquela boneca, sabe Que coisa Que coisa Aí a gente pode levar ela No porta-mala Entendeu Estamos de volta Aqui na 87FM 20 horas mais 51 minutos Nós vamos para o apoio cultural E antes ouvimos aí Uma mensagem do nosso querido A filha Dex Que tá lá em Curitiba Sintonizada aqui na 87FM Sintonizada aqui na 87FM Falou que essa bruxa é linda Mas essa bruxa é uma jararaca Pensa numa bruxa feia pra caramba E sensualiza ainda Olha lá Os dentes tudo estragados Tá com a cara costurada Depois nós vamos colocar Uma foto no Facebook Bruxa Bruxa salão Ai, nós vamos aparecer na mídia Manda um beijo Pra Thelma e Keshima Pra Lili e sua trupe Junto e misturado Tina Poeta Neuza Oliveira Também pro UGP E também pra esse Zóio Que apareceu aí Pra esse Zóio Zóio É Apareceu um Everson Zóio aqui, gente Mas nós estamos com medo De ser um Zóio Coisado, né Então vamos lá Eu queria agora Tocar uma música pra vocês Mas eu não vou poder Você quer pedir uma música Bruxa Coisada? Ai, eu quero seu Tuzinho Essa música é legal Eu quero seu Tuzinho Agora Não, não posso Agora não posso Estou Ai, eu nem sei Ele não tem Salami Tá falando que é o Tuzinho Vamos atender aqui O pedido da minha querida Bruxa de Salami A Madame Salami A Madame Salami, né? Isso é feio Ah, mas tá coçando Tá coçando o nariz É o único furito Que eu posso coçar ao vivo Tá coçando o nariz no programa Vamos de seu Tuzinho então Cacrinho Milda Manda ver Ó, pra você que tá na live aí Que quer ouvir a nossa programação www.87fmbauru.com.br Ou também pelo Tunei Pelo Rádios Net Ou então você vai lá no YouTube Ah, não sei Já tá no YouTube É pra quem tá na rádio Quiser, vai lá no YouTube E... Não, eles não vão ter coragem Tem gente que não tem coragem De escutar Certo que vai ter coragem De assistir E hoje eu convidaria vocês Pra ver Só pra ver a bruxa Vocês podem só olhar Assustar e já desligar Não precisa ficar muito tempo Ainda mais eu Que tô com óculos aqui Que diz que gostaram Do meu óculos Mas eu não tô enxergando É nada com esse negócio aqui Vamos ouvir a Cremilda Que não vai ganhar mais Vai Não, peraí, peraí Vamos para, para, para Para a Cremilda Para a Cremilda Você vai oferecer a Cremilda Pra alguém ou não? Pro Zói Pra Téu Me queixi Pra Kelly Lopes Que é uma doideira Aquele vai gostar Aquele E pro Rubens Né Rubens É isso aí Eu tô enxergando Gosto do Cremilda Eu tô querendo Seu Tuzinho Galera, tem atenção na letra Que não é isso daí Lá em Salen Escuta a Cremilda A Cremilda faz boca de coisa? Assim, ó De turisco É? Como que você aprendeu A fazer essa boca aí? É muitos anos de estudo Ai, aplicação de butaques Você não entende? Não, eu não consigo sensualizar Você é que nem Rubens É pestado, não entende? Eu sou coisadinha Aí tá, a coisa Ó Bruxa Salame Não, eu não quero Beijo com ele Ó Ai Não, mas ó A bruxa Ó Você viu o que o Zói escreveu ali? O que ele falou? Ele falou que o irmão dele Chama Kaique E ele é comilão E ele quer Ah, ele quer o salame Eu vou aí, irmão Mostrar o salame pra ele Você pode comer pro Gloss Se você quiser Ele dá Quase que barbear pro modelo Vai dar esse negócio aqui Do coisa? Ah, gente Não esquece Vocês deram o like Pra nós aí, galera? Ó Dá like Se inscreve no canal Leandro Ferreira Bonecos Doutor Gori Ativa o sininho Eu só faço uma perguntinha Básica aqui Vocês deram like Na live, não? Eles deram like Na live Ô, Rubens Eu tô ficando agressivo El Rincón de Dica e Rock Esses são colombianos, viu? É colombiano mesmo? Ou é mexicano? Saludos Besitos Del Brasil Saludos a todos Para vocês El Rincón de Dica e Rock Eu só sei falar Muchas gracias Eu não falo espanhol Besitos Besitos Muchas gracias Besitos 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 Sabe suavecito Beijão Beijão, viu? Ó Até o Mikeshima Tá reclamando aqui Vocês arrumaram Pra minha cabeça O que que tá acontecendo? Todo mundo tá querendo A Sharon agora Todo mundo quer Uma Sharon Um hashtag Sharon Galera Ó galera Hora que acabar essa live Essa daqui Ninguém vai apagar Não, você não pode Besitos Não, você não pode Não tem salaminho Você não pode Você é o Rubens Segura Não tem salaminho Não dá Não dá Pois é Com a Sharon E outra Você tem pulmão Ele não tem pulmão Do jeito que você tá Esquelético Você não tem pulmão Pra encher Acharam Isso aqui é o resultado Do bolo de furis Com cimento de raboneto Que venderam pra ele Virou esqueleto Ficou coisado O Rubens É, Rubens can't Porque a A identidade dele Essa aqui É fake Ele é o super Rubão Ele tá disfarçado O super Rubens Saludos a todos Ele tá disfarçado Temos like na live Tequila, tequila Tequila Não, não 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 me gusta Não me gusta Tequila Não me gusta Não me gusta Tequila faz mal O Rubão O Rubens não pode Ele tá fazendo confusão O Zóio Olha o que ele escreveu ali O Kaique quer te encontrar Eu não posso Eu posso falar isso Que ele escreveu ali Não? Não pode, né? O que que ele tá falando? O Kaique quer te encontrar Pra ti Ele ama salame Não pode, né? Sensualiza pro Kaique Sensualiza 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 Cadê o dedo? Cadê o dedo? A boca de caçaba Da bruxa De salame Ele tá querendo encontrar O salame da bruxa Menino safado Ele quer voar no coisa Da bruxa, não? Ele... Ah, não sei Live pra vocês Modelo 2018 Do novo veículo Da bruxa de salame Ele é suspeito O que vem com vidro elétrico Alarme O que vem com vidro elétrico? Se tem trava Coisa automática Ah, você sempre fala E lá vamos nós Aí a gente vai pro norte Entendeu? Pra quem chegou agora? Pra quem chegou agora? Ai, ó Tamo aqui com uma propaganda Aqui, entendeu? Não é propaganda É um aviso É É uma campanha É uma campanha O Rubens vai ver pra vocês Deixa eu virar pra cá Pra falar com o Rubens direito Não deixe esse comentário RTB, TMJ, senão PQP, menos um E cara de bóstia Viu? Por que tem 7FM, boa noite? É isso que o Rubens falou Entendeu? Aro Entra no canal Entendeu? No canal virtual Caiano? Aí no YouTube Grande, Caiano, tudo em riba? Clica lá no... O que você vai gazalhar hoje pra nós aqui? Clica no like Ativa o sininho Ih, rapaz, o que mais eu já toquei, mano Você tem que pedir outro cara Sem saber Quando que o Madame Salame volta De Salame É, de qualquer um? Vamos trocar o Salame pra vocês Obrigado pela audiência E aqui entra também no Gord Que ele gosta de que entra nele Tem coisa, ele já desliga na cara Da gente Isso é coisado O que que o personagem Coisou? Ai, gente Ai, o Quari Ah, tem mais 3 produções agora Hein? Tem 3 produções agora? Como assim? Ah, tem mais 1 ali Produção Ai, que feliz Você tá dando nesse ponto de ligar aqui no programa hoje? Entra mais, gente Não é pra ligar no programa Que eu tô com foda Ai, não dá, zóio Você tira o zóio? Não, né? O Rubens não tira o zóio Eu não posso tirar Aqui a maquilagem Amistar Tudo bom Quem tá falando? Ah, eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu já sei Não me fala, por favor Sensualizando pra você É a coisa Peraí Eu tenho que lembrar Que eu já tenho no queixo Deslame, Mukudai É? Peraí Ô, Deslame, Mukudai Você tem uma televisão Que coisa aí no YouTube Vê nós lá na televisão sua Um beijo Você vai lá no YouTube Você digita Doutor Gore Com Y no final Doutor Espaço Gore Com Y no final Ai vai tá um vídeo lá Escrito ao vivo Ai você clica lá E nós tamo coisando Ai você vai ver A bruxa de salame Que nós trouxemos aqui Ele tá dando pros outros Gente, ele tá dando Mas se você tem que deixar like Se você deixar dislike Ela vai mandar uma coisa Pra você Daqueles negócios Que depois você vai Pisar no cocô de cachorro Vai sujar seu sapato Vai fazer esses negócios aí Ainda mais se for sapato novo Deixa eu fazer Deixa like, tá bom? Eu tô sensualizando Abistado Beijo, tchau Aqui é pura sedução Ah, boca de butaca Acabou o negócio Acabou o negócio Vamos pôr uma música de Bauru Alan Junior Se o Alan Junior estiver escutando Ele vai ligar aqui Pra agradecer Oh, galera É o seguinte A bruxa de salame É salame Madame salame É, não é bruxa? Você não entendeu? Não Não é bruxa? Madame salame A bruxa de salame Do norte De salame Ai, quantas vezes tem que falar pra ele? Rubio Ele é bestado Ele é mesmo Ai, não dá Ele é mesmo Ah, não, você tá falando de mim? É Não, eu não Não sou, não Não entende Eu vou passar aí pra o grado Deixar o like no negócio, não? Pra o grado É 39 likes Quantos likes você ganhou ontem Lá no canal do Leandro? Ai, gente Não é preciso de mais lá Ai, que vocês tão miseráveis Por que essa boca desgramada Que você faz É o butá que você fez Ah Cê já viram a bruxa Do sexo feminino de barba? Parece que eu acho Não, bruxa Você não fez a barba pra vir pro programa? Olha ele desmanchando o personagem É que essa bruxa é diferente As bruxas que tem salame Também tem barba É Você se troca tudo, seu amestado Não, eu fiz uma pergunta Não, eu não Não, eu fiz Me defende Eu tava com o taco nele Ô, bruxa Você depila a berruga ou não? Ai Ó Tem que depilar a berruga Cês não tão vendo aí Mas tem Quatro cabelinhos na berruga aqui, ó Gente Tá falando que você tá merecendo uma boca nova Tem que comprar, meter um botox na boca Coisou o personagem Já era Travou o furinho com o personagem Eu tô cegado Eu não tô comendo Ninguém me ame Não Não dá Tá falando que você tá merecendo uma boca nova Porque essa boca aí já tá estragada Ah Tá trabalhada no botão Não consigo ver com essas cadeiras me atrapalhando aqui, ó Que brilhante, meu fofo Tá falando que você é amigo do Lula Por causa da barba e o ar Ai, o Lula entrou no meu canal ontem O Lula? Mas ele não pode usar internet na cadeia? Mas ele deu um jeito, sabe? Lá no celular Ele deu um jeito Mas deixou like ou dislike? Eu fiquei esperto Ele deixou um like lá Se o Lula entrar no seu canal Ele vai roubar seus inscritos, hein? A gente vai entrar lá no canal do Lula E mostrar o salame pra ele Você não quer ficar com o salame? Como é que faz? Hum, aí não é claro O salame dele, né? Você não fala Ó, nós passamos de 41 likes Eu acho que você tem que sensualizar Ai, que maravilha Ó, o momento de sensualidade, ó Por que o dedo na boca? Pra sensualizar Mas eu não sabia de nada, né, Rubi? Eu não sabia Você opou também ou coisa? Não, eu sensualizo, não? Não, né? Ah, foi no canal O que que tá acontecendo? Quem que roubou o anel aí? Ah, ah Ô, o teu Salame, quantos pessoas você assustou hoje? Muitos ou algumas O Tajineo PT tá perguntando Se você assustou muitas pessoas hoje Olha, nós sensualizo, entendeu? Aqui é pura sedução Nós não assusta, não Quando você era neném Você coisava, bruxo? Cabelo retoso O que que você passa no cabelo mesmo? Você não falou Pra quem chegou agora Não sabe Eu passo barbosa no cabelo, ó Por isso que ele fica ceboso? Ai, é Mas só que tá dando revertério Tá caindo tudo Tá dando um efeito colateral? Tá caindo tudo agora Mas você tirou o brinco Que tava coisando o negócio? Não tirou? É, o anel Ele sabe do anel Não, eu não sei de nada, não Eu tô sossegado Eu tô fora desse negócio de anel Vamos por agora Aquele fofinho, ó Tá defendendo A madame salame Ai, Kelly Kelly Eu vou ter que mandar salame pra você Olha lá Olha lá Olha lá Diretamente de Portugal O Tó genial PT Ai, que bonitinho que é ele Fofinho Ele é gordinho O Tó genial PT Você é gordinho Você tem que comer o bolo do coisa Não tem? Ai, eu não gostei dele não Você não gostou? Ai, é lógico Eu esqueço da cidade dele, tá? O Rubens tá dando uma de macho aqui Estamos de volta aqui na 87FM 21 horas mais 4 minutos Mandar um grande abraço pro Tó genial PT Lá em Portugal Eu esqueço o nome das Na Ilha da Madeira Olha, se eles Ele escreveu lá Ele é gordinho mesmo Ele falou que ele é gordinho Olha, escreve a cidade sua aí Que eu sempre esqueço da cidade que você mora Pra nós mandar aqui Você mandou um print pra nós aqui da live Não importa o salame O Rubens, a madame salame E eu aqui, muito obrigado E ele mandou também um áudio Porque ele não tem WhatsApp esse Ceboso Ele fica mandando as coisas no e-mail A gente tem que abrir o e-mail Baixar a música e tocar Pra colocar no ar Pra ver o negócio aqui Deixa eu ver aqui o que ele mandou pra nós Vamos pôr no ar A gente convive Prazer, sou uma dançada Me escuta Tem umas coisas que dá pra entender É o que ele fala, mas deixa eu ver Quatro e-mail Ah, igual o pai não entende nada Uma e-mail da tarde Em São Francisco Ah, é uma É uma É uma, sim, uma graça Vai tocar a música dele Agora a gente tá tocando a música dele aí pra nós Beijo Quem? Foi embora até o Mikeshima já? Não Ela tinha abandonado a música Não, o que é? Ela tinha abandonado o nós Esqueci que esse áudio está desatualizado Maldito YouTube proibiu meus streams Bateria do tablet Zero Ih, o tablet dela acabou a bateria Ô, rádio com o vir Sensualiza, sensualiza Rádio com o vir Sensuazila É, como é? Sensualiza É, sensualiza É pura sensualização Eu não consigo sensualizar, negada Ah Olha lá, o cabelo com cebosa Cebosa? Como é que é o cabelo? Barbosa 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 Vocês estão no celular mesmo hoje? Como assim? Não entendi É Ai, rapaz O que é aquilo ali? Olha aí, ó Tá vendo? Achei que eu tô falando Coisa Olha lá Ele vem Olha que moleque danado É desse Lula aí que você tava falando? É dele Ô, seu Lula Inácio Você não vai pegar nossos inscritos não Nossos likes Nossos coisas aqui não, hein Por favor Os comentários também Deixa tudo aí Tô sensualizando Dino, descendo Ó, tá Qual o Dino Sama? Ó, o Dino Sama Você lembra do Dino Sama, não? Ele também acho que é do Japão Ele Dino Sama Otaku Que não apareceu O Otaku tá aqui Otaku, cadê o Otaku? Pega o Otaku Olha, Otaku Ele tá perguntando o Otaku, ó Otaku Otaku Otaku, Otaku 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 tá aqui Ó, o Tagenial PT perguntou Se você se diverte muito no Halloween Se você pega doce Ou você faz pegadinha Ai, a gente pega A gente se diverte A gente corre Ninguém quer saber mais da Charon Quem mais quer Charon aí? Falem, por favor A Charon, gente A Maria Afonso quer Ah, não A Maria Afonso não Maria Afonso, um beijo Ela vai querer achar? Você é uma fofura Fofura Maria Afonso Ah, se lascou Se lascou Se lascou, caiu no salame Se lascou Sacaram? Ó, até o meu cachim Entrando em detalhes A Charon é muito cara Ai, barateia Barateia Fala que vai vender muito Aquele no Brasil Mas não quer a Charon Frex, hein? Não quer a Charon Normal, hein? A Charon Aquela mais básica A básica É É isso Essa Charon aí que nós quer Tem Charon? Peraí Eu tenho que perguntar na orelha Momento Charon Ah, Charon Mas eu não sei Eu fiz uma pergunta normal Dizendo o que o personagem Coisou A Charon A Charon Pra ser barata Ela tem que ser Cor da pele Assim A Gisânimo Kudai Chegou Dá um Sensualiza, sensualiza Sensualiza, sensualiza Beijo de Furiko Boca de Charon Boca de butaques E a Charon Essa Charon sua Tá com a boca quadrada A boca da Charon é redondinha Isso é teio Ah, esse menino Olha Ele tá escondendo a Charon No carro É, amor Olha, o Gória Safado, gente É assim, viu? Nossa, ele falou que tá com 80% De desemprego lá em Portugal Tá embaçado Nossa Que tá genial o PT Mas não vem pra cá não Que aqui tá pior Não, vem não Que aqui a coisa tá feia também Aqui tá embaçado Vai pro Kripto Vai pra Kripto Tá que você entende de Kripto, rapaz Salam, Salen Vai pro Salen Vai pro Salen Ah, Rubens Você vê que hoje eu falei pra você Antes de sair de casa Não seja bestado Porque você tá com o óculos do Rarys Potter Não seja bestado Rarys Potter Felipe Neto Será que é aquele Felipe Neto? Não, não é Você acha Manda nude pro Gória Pra ele acreditar Se é o Felipe Neto Não, eu não quero Manda nude pra Bruxa do Salame É Passa o atos pra ele Manda nude pra Bruxa do Salame Pro Pablo Vittar Do Conto de Fadas Todo mundo sabe que você gosta, Gori Todo mundo sabe É É O Gori tenta esconder essas coisas aí Aí ele esconde o Salame Ó o seguinte A Bru Sempre sensualizou Pra esse cara do cabelo cor de rosa aí Sensualiza, sensualiza Boca de caçapa Boca de caçapa Boca de caçapa Não, não é É Agora a boca de Sharon 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 pra ele Esse sabe o que é uma Sharon Né Ó A Sharon é aquela boneca Você leva a Sharon no carro Entendeu Se tiver passando Num gramadinho Você quer brincar com a Sharon Básico A Sharon E ela tá lá Ó A Sharon não vai te pedir Um cartão de crédito Ela não vai te pedir Pra te levar no cinema Tá É uma brincadeira Ela não vai te pedir Pra levar nos lugares Mais caros do Brasil Tá bom A Sharon é tranquila Tranquilidade pura Amizade Ó o Rup se animou Com a música Tá faltando A Damirã Barbosa Japá sintético Na 87 FM Ó gente Taca like aí Taca like no negócio Galera Pega like no negócio Esse cara do cabelo Cor de rosa Mostra o seu veículo Pra ele Mostra o seu veículo Para o negócio A gente tá fazendo Propaganda Gente delta O taco de voada Abandame Coisão Nananina Agora eu não sei Se ela monta desse lado Ou se ela monta desse lado Aqui Que esse lado aqui não dá Porque tem um negocinho aqui Ó Tem um Ele gostou da cabeça Do taco Gente Não Pera aí Aqui é o pé Não é? Do taco Ele gostou da pontinha A base Vai A base Você faz com o taco O que você quiser Menina Você voa no taco Ninguém me ama Ai verdade O que é Neto Land Nós tá na Globo Outro dia Outro dia galera Eu quase Ô dona coisa Dona bruxa Eu quase Essa boca de caçapa Outro dia eu quase Saí na Globo Galera Nós fomos em Araraquara Mas um negócio EPTV Não sei o que lá E a mulher não quis filmar Eu Eu tava lá Todo disposto lá Meio tímido Coisado Ela filmou as mulher Mas não quis mostrar O cara Doutor Gore Eu tava com a camisa do canal Falei assim Ô molecadinha Inscreve no meu canal Mas a molecadinha não veio Não Ele disse que ia vir Mas não veio Isso não é Globo Ah não? Isso é afiliado Seu veículo Ué mãe Tava com o negocinho da Globo No microfone da mulher Afiliado não é Globo Lá que tem Afiliado não é quando vai Na igreja e batiza A criança? Ah eu também Afiliado que eu sei É quando vai lá E batiza Chama de padrinho Dá presente Né? No dia do No dia da sexta-feira santo Você vai dar benção Pra ganhar 10 real Não é assim que funciona? Ah não sei O que tem lá Se lascou Tá fazendo aí Oxi Vocês estão lindos na TV Ah ela tem uma televisão Daquelas de coisa polegada Grandona Nós estamos em Full HD Nós estamos em Full HD Galera É pra isso A gente vai tá chique A Gislaine Mukudai também Ela que trouxe o doce de feijão Pra nós Como que é o nome? Belo Amor Gislaine Mukudai Gislaine Mukudai Gislaine Mukudai Ela também é japonesinha Só que ela é do tamanho do Rubens Assim mais ou menos Põe o Rubens aí Mostra os pés do Rubens Ela é desse tamanzinho Olha lá o pé do Rubens É desse tamanzinho Tem uma música aqui Que eu não gosto Mas tem que tocar Gente não sobe o like Gente é muita produção Muita make Pra tá aqui Entendeu Tá estragada No hipogrosso Cadê com a like aí Madame Salame Tá aqui Cozinhando salame Estragada no hipogrosso Entendeu É Tô toda trabalhada No hipogrosso No furisco E aí Calma Calma A Bela Amor escreveu aqui Quem são esses Dr. Gore Por favor Se apresente Sensualiza pra Bela Amor Primeiro Sensualiza Boca de coisa Eu não gosto de falar Essa palavra Que eu não sei Falar furisco Tá Agora boca de caçapa Acho que você já fez Não Boca de charon Boca de charon Rubens fala oi pra Bela Amor Oi Bela Amor Mando bem Você não sabe quem que é nós Faz boca de charon Rubens Você consegue não Ah é assim É simples assim O Rubens tá muito esperto O Rubens sabe Obrigado Sabe tudo Como diria o Renato Aragão Sabe tudo Gente eu sou a Madame Salame Tá Madame Salame E Eu sou do norte Por isso que eu tenho esse sotaque Entendeu Sempre o dedo Ai quero e fofa Isso Senta o dedo no like Não senta nada de alguma outra coisa não Se não embaça hein Galera Por favor hein Ah Ah Rubens sabe Tá curtindo a música Rubens gosta da Camila Cabel Camila Cabel Com o Young Todd E a Havana Ah sensualizando Ai que arrasa Estou sensualizando com o óculos na cara Tô arrasando de óculos isso aqui viu Ai Tá vendo que vem fumo por aí né Olha o que a Kelly escreveu Tem áudio pra você amiga Amiga Ai que maravilha Kelly Ai Se for coisa ruim vou te sentar o salame hein Não vem coisa boa por aí Não vem coisa boa por aí quando vem da Kelly Quando é da Kelly não tem coisa boa A Sana ainda Ai posteira Isso é feio Ai é feio mas é o único furinho que eu posso coçar aqui ao vivo aqui Ainda mais em fogadeira O galera é o seguinte Não esqueci o que eu ia falar A hora que eu lembrar o foco Coisou tudo aqui Coisou cara Estou procurando a música do Coisou que não tem o tio de Scambino Coisou O Rubens ta comportadilha O Rubens ta de Rubens quente Eu sou O óculos do Rarys Rarys Potter Entendeu Eu passei lá na casa do Rarys Falei Rarys 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 Potter Por favor Eu preciso gravá-la no Gore E preciso do seu Acros emprestado Ai ele me emprestou E eu coloquei no Rubens quente Que a identidade secreta Nenhum que ele é um super ruban Gente ó Segredo Segredíssimo Vou começar a brincar Guarda os homens Guarda o homens e eu guardei o salame Não é pra guardar o homens no lugar que ela guarda o salame Por favor galera A Junta e Misturado ta ai A Junta e Misturado A Junta e Misturado ta na live A Kelly eu sei que ta Porque ela ta querendo o áudio dela Eu sei que não é coisa boa Eu sei que não é coisa boa São 23 segundos de áudio da Kelly Então você se prepara hein Ai lá vem o salame Você se prepara Porque a Kelly vai mandar um brase aqui no podrela Aba a janela Venha ver quem esta aqui Ó Robin fica de ouvido hein Apaixonado que não consegue dormir Ai a Telmin é fofa A Telmin é fofa A Telmin é fofa A Telmin também ta de ouvido A nossa oriental favorita Ela é patrimonio do canal Ela ta de zoinho assim né Ela ta de zoinho assim né Ela é coisa assim ó A Julene Mukudai ta ai também Não pode esquecer dela Obrigado Kouzaimashita Você falou Você chamou a Julene Mukudai de que? Que eu falei que ela era pequenininha Gnomo Gnomo Olha a Julene Mukudai Julene Mukudai Não sai da live que ele chamou você de gnomo não filha Fica ai por favor Por favor fica ai Fica ai Gente não sou louca Ah não Kelly O que ela falou? Louca louca é o mundo inteiro Você que é certa né Robo É Foi isso viu Eu acho que a Kelly Ai ta vendo Eu acho que a Kelly quando caiu bateu a cabeça E a mãe dela não cuidou direita Ela ficou desse jeito aí Coisou o raboneto que ela tem na cabeça Essa raboneta é aquele negócio que a gente faz cilada Cilada com raboneta Raboneta que cor que é? Verde né? É vermelho assim da cor do... É vermelho? Do nariz do rubro Vermelho é beterraba? É vermelho Ai agora eu tenho que explicar tudo Beterraba é roxa seu trouxa Comigo você tem que ser didático que senão eu não vou coisar Ai a Kelly quer fazer progressiva Ah é a Kelly O Kelly escreve direito filho Você escreveu progressiva É progressiva que fala Não é progressiva? Como é que eu vou sensualizar com o cabelo tudo caindo assim Porque passaram barbosa nele Passaram barbosa não Até o Mikeshima Acho que passaram barbosa também Que o cabelo dela é igual o seu não é? Ai até o Mima graça É mais curte assim ó Até é uma... A Bela Amor A Bela Amor também acho que o cabelo dela é igual o seu viu? Ai é? A Bela Amor Tá ali não é ela não viu? É aquela menina da China É a Charon 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 Não é Charon É a China A Princesa Guerreira lá Ai Sandrinha Soares ó Beijo de frio A Sandra tá aí também? Com promoção A Sandra Soares gosta de música gaúcha Mas o da Thelma que eu chamo é na Turex ela tá falando A minha é na Turex É na Turex Ô Thelma Pensa pensa ó Você tem que comprar uma Charon pro seu marido É pra ficar sossegada Pra você ver as lives de boa né? É você tá coisando demais menina Para Quantos? Quatro? É ó Eu tô prevendo o quinto e que chiminha Já? Nossa mas A Thelma é coisada gente Não mas a Pititica ela tá nenenzinha ainda não pode Olha Ô Thelma Você vai gastar com hipocrose Demais Se quiser vai entrar Olha lá Eu nem digo Ordinário não Nunca lhe vi mais gordo Não lhe conheço a família De modo que não é esse o trato Mas o que que é? Ele continuou Que o negócio aqui é o seguinte Levantar as quatro e meia da manhã Cinco minutos pra tomar café Lavar as quadras Lavar os cavalos Ir pra casa general Quinze minutos de ginástica Andar quinze quilômetros Ficar sentinela Mais cinco minutos pra almoçar Voltar pra invernada Tratar dos cavalos Ir lá pra baixo Ficar de sentinela Ir pra você onde? Fazer coisinha Empar as armas Vai pra casa general Cinco minutos pra tomar café E volta pra invernada Alguma pergunta? Eu falei Me faça o favor senhor Que dia que sai o pagamento aqui dentro? Você é louco Você sabe o que ele fez comigo? Ah Botou na cadeia Mínimo? Ali só se fala em serviço Mas o cidadão Você reivindica que você vai ver Você ali não sabe que é um décimo terceiro? Você não sabe que é férias com prêmios, essas coisas? Ali é só serviço Até a mãe que estima você falou O que que ela falou do negócio de outro? Ah, eu não sei Outro queiximinha Eu tava olhando ele aqui A minha estoura de verde Vou ver se tava dobrando coisa Taca like aí gente Ai que valor Nossa, só falta 4 pra coisar Será que consegue não? Ai, falta 4 Pra 50 Tá se atrociado e você não meteu Ah, o chamali que ele é coisado né? Hello, good night, Sean Ah Ah lá, tem uma queiximinha que falou que lá não precisa de Sharon não Tá vendo? Você tá... Chamali que ela está sensualizando for you Sensualizing for you É assim que fala não? Sensualizing for you Ai, Sean Vou falar inglês Sharon Mouth Sharon Mouth Sharon Mouth Faz uma Sharon Mouth Chama ali que ele é esperto Não, mas ele tem o tradutor do Google Mas ele fala inglês O negócio dele é lá das Arábia lá dos negócios Good night Good night My life is sharp How are you brother? Ela tá fine, ela tá fine Very fuck Não, very fuck não Very fuck Você vai falar very fuck pro cara? Sharon Mouth, faz a boca da Sharon pra ele Sharon Mouth Sharon Mouth Aeee Inflatable Doll Inflatable Doll Você pode falar inglês que as mulecadinhas aí não vai conseguir digitar aí pra traduzir o que nós falando Ah lá, ele falando Não pode Ele falou também Sorry, 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 sorry Sharon is a doll for... Pode falar não? Pode For very isso que ele falou aí, ó Não pode falar fuck na live Pera aí, tio Galera, tio, eu vou conversar por aqui, pera aí Pode falar fuck Ah lá, retardaram Retardaram a metragem da coisa A mensagem do Sean Ah, Sean Malick I'm fine No worries about anything No worries Ah, não precisa se preocupar com nada Ele pode falar o que quiser Então fala pra ele Mas não vai mandar falar um sopiu pra ele, né É, a bruxa... Como fala bruxa em inglês, né? Witch, né? Fala eu vou coisar É Witch Isso contigo Hã? Eu vou coisar contigo? Não, aí Ai, Sean Chama ali que a bruxa tá coisada A bruxa tá querendo A bruxa é o Antio Ai, gente, ó Faltam só 3 likes pra 50 50 Que fala... Ó, ó, ó Chegou uma com o caso Que... 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 Deixa um like pra nós aí Esse nome que chegou aí É que é brasileiro ou é inglês? É brasileiro, né? É brasileiro Eu sei que ele tava brincando Muito... Ok, ok, ok Ele falou que sabe que nós tá brincando Ele já deu like a essa coisa por aí já Ai, ele sabe brincar Ele sabe É O Sean sabe Eu tô brincando com você É, isso aí Ó aquele querendo Vamos lá Estamos de volta aqui na 87FM 21 horas mais 23 minutos Ouvimos Cachaça Amiga com Oswaldo Bezerra Antes disso, Edson e Hudson abrem a janela pro nosso querido Edvaldo Cayano Passou por aqui também Camila Cabedio É Cabedio Quando tem dois L fala Cabedio Mas eu não gosto de falar Cabedio Eu vou falar Camila Cabedio Que nem o cabelo da bruxa que passou Barbosa, né? É Barbosa? Ah, eu passei Barbosa Toda trabalhada no Barbosa O cabelo da bruxa Tá caindo, né? Ai, tá caindo Não é o chapéu que tá dando trabalho derrubando o seu cabelo, não? Não, é o produto mesmo É o produto de quinta categoria Passou por aqui também a Camila Cabello com Young Thug Música Havana E a gente começou com a Dona Irã Barbosa Jabá Sintético Tá por aqui com a gente a Madame Salami É Salami, né? Eu faço confusão É Madame Salami mesmo? Madame Salami Tá, então manda um alô pra quem ainda não te... Não pergunta, então Salami Pra quem ainda não tinha te conhecido ainda Não tinham te ouvido Fala um alô, pessoal aí É, em espanhol Em português Oi, gente Aqui quem fala é Madame Salami Personagem do Leandro Ferreira Bonecos Que tô aqui presente na 87,9 FM Toda trabalhada no Hipogrosis Toda colocadinha no Hipogrosis Porque a coisa soa, entendeu? O figurino é quente O furisco tá no ponto Ah, o furisco esquentou tanto que eu tive que colocar Hipogrosis Mas não tem problema que hoje o furisco dela tá no ponto, tá tranquilo, tá... Como é que é? Tá favorável Tá favorável o furisco ou não? Ah, tá favorável Tá favorável, tá favorável Vinte e uma horas mais vinte e quatro minutos Vamos pro Apoio Cultural E o que que a gente vai tocar antes do Apoio Cultural? Eu tenho até medo de colocar os áudios da Kelly Lopes lá de Tupã Aqui na propaganda Mas vamos colocar Vamos colocar o áudio da Kelly Eu sei que vem bucha por aí Então se preparem O áudio da Kelly Lopes antes do Apoio Cultural Vamos Kelly, o que você tem a dizer pra nós, querida? Ah, eu falei pra você? Miga, salame, sua louca, entra no meu canal Você tá precisando fazer um contorno, uma depilação nesse nariz, minha linda Passa no meu canal que tu vai ver como vou te deixar uma gata Mas ainda, eu adorei seu tom de pele Ai, obrigada, Kelly Esse tom de pele cadavérico ficou uma beleza Ai, Kelly, sua fofa Você tinha que falar fono Demorou tanto pra falar fofa que eu vou levar pra falar só fono Olha isso, ó Ai, eu vou no seu canal sem lógico Ai, a Thelminha, Thelminha Hashtag charo Olha, o Marconi tá falando aqui, essa bruxa lá Essa bruxa é meio coisada, ele falou Você é coisada ou não? Ai, não é coisa Não é coisa igual acharam Igual acharam também não, né? Belamoro mesmo aqui É, ele tá falando com a Belamoro Malik, você já deu like na live já, queridão? Nossa, xingou o sede marquito Opa, parem as máquinas A minha querida, a musa inspiradora chegou Silenetube Cheguei, Thay Não, você não chegou Thay Você sensualiza pra Silene, por favor Sensualiza a boca de caçapa pra Silene Isso, agora a boca de coisa A outra sem o dedo Boca de furisco Boca de furisco E agora, a famosa boca de Charon Ah, tem a furisco Boca de Charon A boca da Charon é aquela boneca que usame coisa Assim, ó Não precisa entrar em detalhes toda hora que vai fazer a boca da Charon Por que a boca da Charon não tá quadrada? Ah, por causa do negócio em si Uau Faz assim, ó Assim, ó A Charon não... Não A Charon não tem dente, não? Ah, o personagem já foi pro Beleléu de novo Ah, a Charon não dilata tanto assim, gente A Charon quer um buraco maior Ah, tá um buraco negro da Charon, não tem um buraco negro? Ai, ai, Jesus, eu vou voltar pra Salé Aaaaaa Rubi, esse negócio aqui ficou perigoso É, o negócio aqui tá meio coisado, hein? Aaaaaa Ai, Rubi O guarde tá meio coisado Ai, eu só... Não, eu pedi pra você fazer assim, ó Ele querendo ficar... Eu sei que a Charon não faz assim, ó Aaaaaa Não é porque o pessoal vê seus dentes Ele quer dilatar a boca da Charon A Charon vai ficar coisado Ai, a Charon vai ficar coisado Ai... Ah... Ah, quem mais tá falando aí agora? Hã? Ah, você quer ver lá? Ai, ele tira fora, gente Ele coloca, tira, coloca, tira, coloca fora Vamos lá Ai, não dá pra acompanhar A gente precisa saber o que as pessoas estão falando, não é, Rubi? É isso aí, viu? Olha lá Olha lá Ai, então nós vamos coisar o sete O que que ela tá falando ali? Olha o que deu, conseguiu Conseguiu mil inscritos pra mandar a Charon pra nós Ô, Sidene, ó Ah, quando ela... Quando ela conseguiu mil inscritos, ela manda a Charon Você viu ela falando? Hein? É, eu vi, ó Hashtag mil na Thelma Não, fala direito, o pessoal vai pensar que é outra coisa Não, hashtag mil na Thelma é meu inscrito, tá galera? É, presta atenção Mas não pode deixar isso aqui, cadê o negócio? Opa, a propaganda Ah, o Gory perde tudo Não, não tá comigo não Meu Deus do céu Você não sentou no negócio aí? Ah, tá aqui Ai, o Gory, ó Tá atrapalhado, ó Vem aqui, papel do... Ô, seu... Ó, gente, ó Vai lá no canal da Thelma Kishima E deixa esse recado aqui Não, não é pra deixar isso Tá escrito aqui, ó Não deixa esse recado Ó, RTD Ah, não é mil, ela tem um milhão Jota, senão, PQP Minus um, cara de bosta É, gente, ó Não pode Ah, até o Kishima quer um milhão Ela falou isso pra não conseguir achar um pra nós Ai, o Gory tá louco querendo machado Ha, 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 ha Quero deixar essa porra Nós já ia... Nós já ia... Que charo dilatado, hein Machado tem dente, não? Machado... Ele quer que morde Não, não, eu só tô perguntando Não entre detalhes Eu tô perguntando se acharam coisa no negócio Ai... O Gory quer que a charo dele morde o salame, gente Ai... Ai, que menina Ha, 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 ha Já eu falando sem microfone até já Ouviu um negócio desse? 21 horas mais 30 minutos Noite 87 no ar Aqui na sua 87FM Paixão sem limites E a bruxa tá dando um piripaque aqui, ó Como é que é? Despinguelou? Ai, coisando tudo salame Ha, 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 ha 21 horas 30 minutos Noite 87 no ar Todos os dias de segunda a sexta-feira Das oito às dez da noite Lembrando que as quintas-feiras Temos a presença do Caçador Aqui com Noite 87 Sertanejo E no Noite 87 Sertanejo Você não pede música Porque já tá todo programado É só você escolher o cantor E mandar brasa Mandou alô pro Cráudio Pra Edna, pro Juvá Pra Mel, Denise, Ana Laura Vitória, Leonardo E também pra nossa querida Cráudia Pra Cidoca Pro Tião E pro Daniel Martins Pro Arcídia É, Arcídia É, e também pro Alcides do Coco O nosso querido Edson Quechaba Pro Marconi Lá em Budazartes Ele falando que a bruxa Tá meio coisada E a gente vai seguir aqui a nossa Ô Marconi Eu tô providenciando o seu som aqui Porque eu ainda não achei, viu O Dischambino Dischi Sei lá, esse cara que você pediu aí 21h31min Buena 4 Eu só quero ser feliz Até o milhão Até o milhão O que é que escapou a sapatinha? Um milhão Um milhão Não deu Não deu Não deu tempo de ler tudo Dá uma sensualizada Que ela falou que vai embora Ah, Gislaine Ó, ó Vou ficar chateada Ó, ó Cara de chateada Pra Gislaine Como que é a cara de chateada? Nossa senhora Que carniça Esse é a cara de chateada? Parece uma mortandela O beijo O que é essa cara de chateada? Fica chateada Gislaine Coisada, né? Você tem que ficar mais aqui Não pode sair assim, né? Ai Ó Ficou chateada Ah, Gislaine Melhoras, querida Melhoras Ah, ela tá pititica Ela tá dodói Ó, você não tá braba Porque a bruxa chamou você de gnomo Não, né? Eu falei que você era pititica Falei assim, ah, é um gnomo Não, não é um gnomo Ela é um... sei lá Ah, ah Hotel, mas a gente já entendeu É, nós já capitamos a mensagem já A gente entendeu Vai demorar Vai demorar Mas a bruxa vai ser Você tem cardeirão Acharam Acharam do Gorda Tem que ter dente Ele é safadinho Gripada Preciso descansar Vim pra ver vocês um pouquinho Ok, ok Obrigado Pode dar um negócio desses Um feitiço pra ela ficar sarada da gripe Obrigado Tu não que faz um negócio com a mão assim Põe slime onde cê tiver No pé Você vai sentir uma cocee No pé Vai levantar No pé Não é? Não tem que rimar os feitiços Eu ia fazer Se slime onde cê tiver Mas não ia cá Não ia cá Você vai sentir uma cocee no pé Não ia parar num lugar legal Não Então deixei quieto Abortei Vai que sara Vai que sara Ó, a gente melhora Ó o Marconi aí Marconi Sensualiza, sensualiza pro Marconi Marconi Cê chegou Querido Embuda as artes Ah, pura sensualidade pra você, Marconi Safadinho Cê tem uma Charo, Marconi? O Marconi tem A Charo é aquela boneca, sabe? Ó É porque que cê tem que explicar toda hora O que que é uma Charo Eles já pegaram já É porque a turma não sabe, Marconi Tá entrando agora, entendeu? Então faz boca de Charo pra ver se ele sabe Só faz a boca Tá Agora, Marconi Escreve no comentário aí Se cê sabe o que é uma Charo O Ruben já sabe o que a gente tá fazendo Ele sabe até fazer a boca de Charo A Charo do Gori tem que ser com dente Ele quer Ele quer que a Charo morde Morde o salame dele Ai Prazer, eu sou madame salame, viu? Vim de lá do canal do Leandro Ferreira Bonetti A Kelly é doida O que a Kelly tem? Ai, meu belo amor tá rindo Ai Ele falou lá no... Acharam aí isso daí que ele falou? Tchau, Gislane Tchau, Gislane Mocodai, tchau Tchau, Gislane Fica comigo Tchau, nosso guinominho Ela é um guinominho? Ela é uma boneca inflamável? E... Ai Marconi fez os personagens agora Engastalhou Foi o Ruben É Entrou no Rubens Entrou em mim Eu entrei no Rubens Aí ficou meio... Ficou, sabe? Ficou tudo coisado Nossa, dois likes pra cinquenta não vai dar o negócio Ô Marconi, você já deixou like? Já? É o Marconi conhece a Charo É o Marconi tem uma Charo Hein, o Marconi tem uma Charo Até o Marconi você não tinha mandado não Ah, a Bela Amor falou que amou seu cabelo Oi, ai Cassiane 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 Gomes, ó Sensualizando pra você, ó Bota de furisco Ele falou que foi o corretor que vacaiou ele Beijo Beijo Beijo, meu Que filha Ai, que é o Olímpico, né? Cadê o negócio? Marconi, você tá ouvindo pela internet? Então tá tocando sua música, hein? Tio Dish Gambino Tio Dish Gambino This is America Olha, o Marconi não deixou like porque antes dele entrar tinha quarenta e oito e agora tem quarenta e oito ainda Ai, Marconi Manda um negócio nele Manda um negócio aí, cara Não, manda um negócio nele de coisar aí porque ele não deu like Se você não der like Você tem varinha de cristal, não? Eu vou te jogar uma praga Ô Bruxa Ô Bruxa, você tem varinha de cristal aquela que faz um negocinho assim e joga na pessoa pra coisar, não? Ele gostou do meu taco, gente Hein? Varinha de cristal, aquelas varinhas que coisa Ah, a gente não precisa De varinha? A gente faz assim, ó O negócio já acontece, entendeu? Pois tem varinha que emprestou óculos pro coisa, né? Ah, o Marconi falou que deu coisa Ele tem a varinha dele Ô, Silene Tube, amor querida, você deixou like na nossa live Ela falou que lá tá frio, aqui tá frio, não? Ah, aqui tá quente, que eu tive que passar até a hipogrosis no furisco porque tava assando É, agora tá no ponto, já tá no jeito, já Tá muito frio Ela mora, ela mora não, né? Ela mora no Paraná também? Olha lá, ela tava falando de você, Rubens, ó Que que ela tá falando? Puta genial, o PT deu like quando entrou Que você tá com febre amarela, essa bestada aí Ah, com febre amarela Febre amarelo ouro, é amarelo ouro Ah, lá no Japão tá calor Ah, tem uma... Olha, cuidado com esse calor Alguém aí não deu like, bruxa Se eu sou seu, eu jogava um negócio neles, hein? Cuidado com esse calor aí no Japão aí Que, ó, eu tô vendo um ikishiminha Fazer um ikishiminha assim, ó Já é dois palitos, né? Ah, bruxa é meio coisada Quer dizer mais ou menos, ó Ah, a Telma deu uma refrescada agora aí, ó Pergunta pra Selene Pergunta pra Selene se ela deu like na live Selene Tube Selene Tube Conversa aqui comigo Você deu like na live Você deu like aí? Deixa o like aí É, eu não sei não A gente fez gambinha Ah, isso é de Goiás Ah, é Goiás, não é na coisa, né? A Telma queixinha franquia que é profissa O que que ela tá querendo dizer com isso? Ah, nas coisadas Ah, ela... Ah, tá, profissa, ó Também um tanto de queiximinha daquele jeito tem que ser mesmo, né? Ah, é na coisada, Telma O que que é isso? Ah, você não pode saber Não pode, Rubens Oh, Rubens Não entra em detalhes, querido Ah, você é criança, rapaz Ó, a bruxa veio armada hoje, viu? Ah, eu trouxe o pinto, gente, ó Olha o pinto da bruxa O pinto Ó, aqui tem duas opções Ou você vê o salame ou você vê o pinto Amarelinho Este é um programa a ato para todo público Sina dos monstros A Kelly deu risada A Kelly, a Kelly só sabe rir, né? A Kelly, sua louca A Kelly, ó Trabalhada no botar Estamos de volta aqui na 87FM Ouvimos a música aí que o nosso querido Marconi pediu aqui no Noite 87 Tildes Gambino, This is America Passou por aqui também, Buona For É Buona For ou Buona 4, hein? Tem um 4 aqui Acho que eu já vi alguém falando Buona For Mas vamos de Buona 4 que é brasileiro, deve ser, né? Eu só quero ser feliz Para você que está sintonizado na programação da 87FM Daqui a pouquinho vem Paulinho Ferreira com o programa Love Night Muito romantismo Nas suas noites de segunda, terça e quarta às 22h Terça... não, segunda, terça e quarta às 22h Quinta e sexta e sábado às 23h E no domingo às 22h Agora a gente vai para o Apoio Cultural Mas antes tem uma música aqui que eu me recuso a dizer o nome A música foi pedida na live Foi pedida... quando eu dou uma desculpa assim que eu quero escutar uma música Eu falo foi pedida na live Então ouviu Falcão? Falcão vai tocar aqui agora, hein? 21h39 depois do Falcão Apoio Cultural A gente volta daqui a pouco 87FM em paixão sem limites Noite 87 com a presença da bruxa do salami E ela trouxe o coisinha amarelo dela hoje Eu não posso falar isso lá no ar, hein? O seu amigo não pode... Meu bocão! Olha lá, tá vendo? Você fica dando munição Olha lá o que ela falou Ah, tá! Ela falou que o bocão dela é de verdade Não tem preenchimento, não O seu tem? Ah, eu tô sensatizando Essa música amanhã vai ter que tirar, sabia? Essa música aí As piores músicas são as que mais precisa tirar Sabia? É, eu tive um problema com esse cara É? Tive, é Mas você tirou? Podia deixar, não? É, deixou, mas a prata vai pra ele A prata, a prata? É, a prata vai pra ele Quantas coisas tem ali? Deixa eu ver aqui Ah, só falta um Só falta um like pra chegar nos 50 Gente Uh, falta um Falta um like pra chegar nos 50 Ah Ai, Lucilene, querida, olha onde eu estou, Lucilene Boca, boca, boca pra ela Boca de furisco pra tu, ó Hummm Ó, furisquinho Sensualiza, sensualiza Beijo da madame salame pra tu Ai, a Lucilene sabe que eu sou sensualizante, ó É sensualizante que fala? É É sensualizante que fala É, mas não tem visualização Tem, é sensualizante Eu sensualizo Tá certo, desculpa Eu sensualizo Você vai fazer boca de Charon pra ela? A boca de Charon, a Lucilene Milete já conhece, né? Ela falou que a Ivanete tava falando com nós aqui, ó Falando com quem, a Ivanete? Ah A Charon é uma boneca que tem aí, que ela fica assim, ó, a Lucilene, ó É, quem vê pensa que ela não sabe, ela sabe? Ah, não sei Ah, ela falou que tava caçando eu? Você me achou, querida, estou aqui Ah, eu achei ele primeiro É Vai ver com um negócio de salame pro meu lado, mas eu tô cegado desses negócios aí Eu vim introduzir, quem sabe? Eu nem gosto mesmo de porção de salame O salame aqui no Guare Eu nem gosto de porção de salame Aí me perguntaram, mas onde tá o seu salame? Eu falei, não posso falar Não posso dizer, o salame tá escondido Mas aí eu trouxe o pinto, então se não quiser salame, ó Olha lá, ela falou que perguntou de mim pro tal de Leandro, o que que é esse Leandro? Ah, é o Obestado aí, que tem um canal aí Ah, o lá dos bonecos? Ah, o dos bonecos lá Cebozão ele, né? Charopão Ih, negada Não, é Se vocês for lá, vocês deixam a hashtag bruxa de madame salame, tá? Não, madame salame É salame O que que ela falou? Ah, ela mandou a hashtag chá Ia falar uma coisa e falou outra Ah, madame salame Deu até cocheira O que que é que ela falou? Ah, eu pude aqui, você não enxerga o negócio lá Ela falou, ah, madame salame Caramba Eu perguntei pra você Ela perguntou de mim, não sei pra quem É verdade Aquele Obestado, né? Olha lá, olha lá, olha lá O Família da Estrada se entregando Se entregando Família da Estrada Escapando a sapatinha Escapou a sapatinha da Família da Estrada Ó, não tem nada a ver Eu só tô mostrando aqui o veículo da bruxa, tá? Que você pediu, o Família da Estrada Só pra ter uma noçãozinha Vamos nos concentrar Vamos Vai entrar no personagem, por favor O personagem tá coisado Ó, e no Silene Milende Que soltou a Milende O Rubão soltou o Gori ontem Ele tava preso É, é, é Não, mentira Eu não estava preso Ele tava preso Eu estava recluso E aí o Super Rubão foi lá e trouxe ele de volta Entendeu? Com salame italiano Ele quer Esse aqui Esse aqui É o Rubens Quente Ó, tá faltando um like pra cinquenta, Kelly É o disfarce dele Mas ele é o Super Rubão Que soltou aí da cadeia Família da Estrada Família da Estrada Ah, bem coisado Vou sensualizar pra você Família da Estrada vai ganhar uma sensualizada da nossa querida bruxa de salame É madame, né? É madame Bem chafadinha É, bem coisado Bem charon, bem charon Boca de charon Ha, 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 ha Tá vendo? Tá vendo? Vai ter agora no canal do Leandro o momento Boca de Charon Boca de Charon Ha, 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 ha Momento Boca de Charon No canal Leandro Ferreira Bonecos Gente, ó, falta um like Um like na like Para podermos chegar a cinquenta Gente, ó, semana que vem O Goli vai lá na casa do Leandro Vai ter efeitos especiais Eu não vou na casa do Leandro, eu vou na casa da bruxa Tá Você vai na casa do Leandro Na gruta, né? Na contrária Eu vou na gruta da bruxa Eu te jogo uma praga Ele joga um negócio ali Ela Olha O personagem no pau, ó A bruta Eu vou na gruta da bruxa semana que vem Ah, pelo amor do meu beijo Patrícia Fechou cinquenta lá, ó Ah, eu dilatei agora Dilatou? Aja pomada Chegou o Gori Conseguiu Conseguiu Conseguimos, gente Olha, eu tô toda trabalhada aqui Com furis com assado Eu trouxe até pomada Trouxe o negocinho também Trouxe o pinto junto Tá tudo coisado Entendeu? Trouxe o espelho Pode ficar coisado A gente quer my like Tá vendo vocês? A bruxa tá tudo coisa derrubada Nós queremos my like My like My like Você sabe falar inglês? My like? O que é my like? O que é my like? Ó, eu vou mostrar de novo Porque o Família da Estrada amou-se Não, aqui ó O Família da Estrada diz que amou Família da Estrada É o Gori gosta Família da Estrada Ele gosta Ele gosta Família da Estrada Adorou o veículo Esse é o meu veículo Mas pelo jeito vai ter outra finalidade Pra ele Da nossa querida Família da Estrada Gostou Lá, 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 lá Ai, ó lá A Família também A Família da Estrada É, tem a propaganda aqui, gente Agora é um momento sério aqui no canal A Família da Estrada escapou a sapatinha bonita agora, hein? O Robins vai mostrar, vai ler aqui pra vocês Gente, não deixem esse comentário aqui Nem lá no canal do Leandro R, T, B, T, M, J Se não P, Q, P Menos um Cara de boste Ai, o cara de boste Não pode Foi o Robins que disse, gente, ó Ó, a coisa, ó Tá vendo a Bela Amor? A gente não fala nessas coisas Sabe o que a Bela Amor comentou? Eu tô mostrando aqui a Bela Amor disse pra pôr arame farpado Agora pra quê? Eu não sei Ai, meu Deus Nossa senhora Bela Amor, não pode, não pode, Bela Amor É Arame farpado e Charon não combina, né? Vou ter que passar isso e não gosto Não pode Não combina Ai, a risada A risada de coisa Ó quem chegou ali Ai, ó quem é Ai, reverendo nerd Seu fofo Onde eu tô Cara Ó Vou sensualizar pra você Cara de safadinha com reverendo Ó o cabelo, ó Ai, chegou o intruso Chegou 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 O intruso aqui Na live do Goni Eu não sei que que é Ele vai amar o veículo O veículo de voar da Bruxa Ele vai amar o Paulinho Ferreiro Ladinho Ladinho Ladinho, por favor Ladinho Ai, de Ladinho Por favor Ladinho Ai, de Ladinho o nome dele Por favor Ladinho Ai, sugestivo Olha lá, você não viu a cara do Ladinho Ai, Ladinho, chega aqui, vem cá É o Ladinho, vou colocar no Ladinho É a vassoura da Bruxa voar Que emoção Olha lá, ele já segurou o taco mesmo As minhas noites nunca mais serão as mesmas Isso é um locutor, gente Não é essas coisas que tem aqui, viu? É Isso daí é um locutor de verdade Pode pegar o Ladinho Por favor Ladinho Isso é um locutor, sabe? Ele tem firmeza Ele pega firme É Ele vai direto ao ponto Entendeu? Eu vou dar um charon pra ele 21 horas e 47 minutos Estamos aqui Pedindo para Telme Keshima Direto do Japão Na cidade de Okazaki Que mande duas charons Para a cidade de Boro Ai, manda um pro Ladinho também Pra mim, uma pro Ladinho Ladinho também? Ai, né O Ladinho tá precisando de uma charon também Ele pega firme no taco Ele pega firme no negócio E vai querer também uma charon Por favor Ai, esse de Ladinho aí, gente Eu tô procurando uma música aqui pra tocar pra Bruxa Mas não apareceu a música Acho que a música não tem esse nome Mas tudo bem Não, não é chuva de bruxaria, não Eu vou procurar a música da Bruxa Põe coca aí na geladeira Ou Ah, mãe Você deve me pedir agora? Ah, é Olha lá Ele se complica todo Eu tô falando O Ladinho tem que vir assumir o canal aqui, entendeu? O Ladinho pega firme mesmo Aí vira bagunça, hein? Aí vira bagunça 21 horas 48 minutos Vou pôr coca aí na geladeira Depois eu vou tocar a música da Bruxa de Salame Tem coca aí na geladeira? Tem coca aí na geladeira, gente Gostei da pratinha Casado aos 16? Natacha Bolo de furisco Cadê a praca? Cadê a praca? Cadê a praca? Cadê a praca? Ela disse que gostou da praca Ah, beijo de furisco pra você, Natacha 51 likes Boa ideia Cadê o Lula, Inácio? Tava aí, já deu o seu coisa aí O like seu 51 Pouco de butoques Entendeu, Natacha? Ah, Natacha Ah, olha lá Só tem coca aí na geladeira Ah, tem coca aí na geladeira Aqui o Guarixama, gente Nem água tem, gente Você trouxe água aí pra ele Bebeu a sua Aqui é uma pobreza Que boa Não, mas depois que você falou assim Isso que é locutor Como é que é? É locutor É locutor É verdade É... É... Ah, é a música sua daquele dia Pipopou tudo Gente, pipoca tudo não funciona O de ladinho já segura firme, entendeu? É muita firmeza no de ladinho De ladinho, volte Não é de ladinho É só ladinho É só ladinho Ah, mas entrou no ladinho Ele segurou Ele segurou Mais 53 likes O que tá acontecendo agora? Gente, soca like aí É muito mesmo Ó Também aqui É prazer que ele respondesse as mensagens Reverendo Nerd O Reverendo Nerd O Nestré não chegou aí ainda? O boneco? Ah, ele chegou aí? Ó, eu tô todo trabalhado aqui na amiquilagem Entendeu? Ele falando que a bruxa tá com a dela Coisa calcinha, sudiã Ó Me melequei toda Com hipoco-grosses A bruxa falou que não tem água Com banana Ah, é o chá de furisco Ó, chegou Pô A bruxa vai beber água Só tem cocaína geladeira Ah, e o Rubens gosta dessa música É, lá em casa tem cocaína geladeira É Eu também gostei do teatro Da Tano e Queixi Você viu o teatrinho lá? Da mulher tadinha? O negócio das mães? Ai, eu andei coisando lá Mas tô comendo cabelo Ai, babosa maldita Barbosa Por que que o Rubens ficou indo pra você desse jeito? Ah, porque ele é criança Ele não tá acostumado com essas coisas Mas você não vai mandar um beijo pro Cássio Screi? Ai, beijo Cássio Cássio Screi Cássio Screi Cássio Screi Eu vou mandar uma praga lá pra você ganhar Cê só perde moleque Cê só perde Quantas lutas ele já coisou já? Cássio Screi Cê só perde, cara Tá na hora já de você levantar o negócio E fazer quinho de ladinho Segura firme Vai pra cima, entendeu? Cê gostou do... Uau Do de ladinho? Nossa Uau Uau O de ladinho é uma coisa fantástica O de ladinho é uma coisa fantástica É assim Uau O de ladinho é locutouro O teu é locutouro É diferente, gente Diferente É verdade O de ladinho é coisado Eu não sou, não Ah, Rubens Que belezinha Ele tá curtindo a música Na saída da missa Na saída da missa E a fada, quem é? Quem é fada? Ai Eu tô pensando que era ser uma fada Eu sou uma madame salem É Ó Trabalhei no filme João e Maria Me machucaram lá Entendeu? Ó Ó E o Pitangui deu aquela costurada básica Pra ver se Arruda aqui Eu sou a bruxa do Norte E eu tenho esse sotaque Ó É pura sensualidade, gente Ó Tô trabalhada, viu? Ó Escuta, escuta, escuta A bruxa dança Olha que da hora Ah O Rubens O Rubens O Rubens também dança Ai, olha, olha A sorte é que eu coloquei Isso aqui no frisco É não, mano, né? Senão não ia dar esse remelexo aí não, né? Senão não ia dar Não ia dar esse negócio aí Que coisão, hein? Ó o Rubens Ó o Rubens Parada, mas essa aqui Você tá toda toda A coisa falou que você tá toda toda A casada aos 16 A casada aos 16, ó Beijo pra você Ó, beijo no Rubens, ó Ó Galera, não é que ela tá dançando É que ela tá escorregando no hipogrosa Que tá no negócio É, pra dar aquela coxadinha básica O único furinho que eu posso coçar ao vivo é esse aqui, ó Arraxa Ó, a Kelly falou que se identifica com você Eu não sei não Ai, Kelly, fofa Ó, a Denilson Bezerra da Silva A Denilson Oi, o Denilson Foi só tocar Bezerra da Silva e ele chegou Olha lá, ele mandou um preio lá que não preio, ó Olha lá, ó Amigadinho Ai, eu não sei Ai, eu não sei Ai, eu não sei Ai, eu não sei Ó, gente, dá lá Boa noite, Thelma, minha amiga Ah, Denilson Bezerra, boa noite, ó Você já sensualizou pra ele, ó Ah, boa sensualidade, boa Denilson Isso é falta de sono Que? Quem é, Leandro? Ai, eu não sei Eu também não O Reverendo, você tá louco O Reverendo tá meio belelosado O Reverendo não tava tendo rei, não Ó, ó, o Reverendo Você escreveu aí já se o negócio chegou aí? O boneco ou não? Não chegou ainda? Ai, manda um negócio pra justiça lá aí Eu sou seu mandado O Mano tá na branca com a justiça Quem que tá com branca? Manda uma coisa que você mandou lá, por coisa Ai, eu vou mandar uma praga, entendeu? Pra você, cara Você vai ficar com boca de chada, ó Ele é veterano Se ele usar dentadura Ele vai ficar certinho com a boca da chada Né? Ó, o Reverendo é uma belezinha, gente Passa no canal dele Nossa senhora Deixa a mensagem lá, ó Ó RTB, TMJ, se não PQP, Memezum Cara de bosta Não é isso não, ó Não deixa isso aí Passa lá, ativa o sininho, viu? E fica esperto no Reverendo É, o Rubens ele já Liga no programa uma hora dessa, hein? Alguém querendo hipogroses ligando aqui Gente, like na like Like na like É, tá difícil né, Rubens? Ai, vida de bruxa tá difícil Vou sensualizar pra você, ó Fartando 5 minutos pra acabar o programa Oitenta e sete FM, boa noite Sensualizando, ó Seu Justiça Ah, eu gosto de ele Ó Agora o número número eu não sei não Cade de butaques pra você Beijo, Seu Justiça Abraço do Rubão, viu? É Eu chego aqui em 6 e 6 e 40 Olha o Ney que toca nessa rádio, gente É Guinha Pocotó Entendeu? Ó, Pocotó, Pocotó, Pocotó Tchau Obrigado, tchau De graça, filho Que nós bebe até água pura Qualquer coisa que vim, nós tá arregaçando Fanta É, não falei aquele coisado Tchau Boa noite, Tia Paula A Tia Paula Silva Tia Paula e sua tube Cadê o like? Ela não deu like Tá faltando um like Taca, taca like O Nestlé ainda não chegou Acho que ele está perdido em São Paulo Ai, caramba Mas era pra ter chegado Ai, você não sabe de nada aí, veneno Quem soltou o gore Da cadeia Foi o Rubi O Rubão Esse aqui é o Rubis A densidade secreta dele, entendeu? É, esse aqui é o Rubens Quente Rubens Quente E ele se transforma no Super Rubão Aí ele foi e soltou o gore, entendeu? Ele é meu advogado Ele é meu advogado, eu não tô sabendo? Não, ele foi lá quebrou tudo e arrancou o gore, entendeu? É, não precisou nem eu jogar uma catícia lá na turma pra soltar o gore Você não dança essa música aí? Ao nível, ao nível, ao nível, ao nível de onde eu estou Depois que você chamou o Ladinho de locutor e eu de não locutor, você vai ficar coisado Gente do céu, o Ladinho precisa tomar conta aqui desse programa O locutor aqui Olha isso, é carnicia Essa aí? Essa aí mesmo Agora vá pra cadeia Amanhã é aniversário de quem? É o meu? Deixa eu ver Não, não é amanhã não Que dia? Hoje é dia 15, amanhã o meu é dia 17 É, são 21 horas mais 57 minutos Nós vamos colocar um ponto e vírgula no nosso programa Porque amanhã nós estaremos de volta Daqui a pouco tem Paulinho Ferreira a partir das 22 horas aqui na 87FM Com o programa Love Night E nós ouvimos aí a Gunha Pocotó, uma carnicinha básica A bruxa Madame Salame pediu aqui o Bezerra da Silva Tem coca aí na geladrina, tem que trocar essa música, ela deu em gasopada, você viu? É, ela deu uma... uma... engasgada, né? Mas, é, fazer o que, né? O que você vai esperar do locutor, né? É, é isso aí É o que tem pra hoje, né, Madame Coisado? É, fazer o que, né? Tem um tal de de ladinho aqui que ele segura firme as paradas Ele tem aquela voz Boa noite Uau Ele pegou na voadora e uau, né? Ele é o locutor da rádio Aí é outro nível, né? Agora o Gori, o Theo Oliveira Ah, ele desliza, gente Ele desliza Ela escorrega no hipogross, mas tudo bem O Ladinho não escorrega no hipogross O Ladinho segura firme mesmo, assim, sabe? Ele tem a... Ele deu o Ladinho com essa cara séria e não sabe do que o Ladinho é capaz Mas também com esse nariz Olha lá, olha lá Olha a voz É, tem essa também E nem depira a birruba do nariz, ó Olha a voz dele, gente Olha a voz de LED no negócio Tá vendo? São 21 horas mais 59 minutos, nós vamos embora Mas nós voltaremos amanhã Lembrando que na... que dia que nós vamos lá na gruta da bruxa? Deixa eu sensualizar aqui Próxima terça-feira O Gori vai estar lá na casa do Leandro Ferreira Uma bestada dos bonecos aqui de Bauru E vai ter efeitos especiais e tudo mais lá E eu vou mostrar o salame pro Gori Não Essa parte pula, pula Essa parte do salame aí pula Estamos indo embora Muito obrigado pra você que sintonizou 87.9 E pra você que sim... Apareceu no nosso site Aí viu que o programa não era legal, mas acabou ficando, beleza? www.87fmbauru.com.br E agora vem chegando Paulinho Ferreira Com o melhor da música romântica Como é que é o seu slogan? Eu quero ver até onde vai a sua A sua sensibilidade Como é que você fala? Pode falar aqui no seu programa Pode falar aqui no seu programa É um programa que você navega com muito manual Não, 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 não Foi outra coisa que você falou antes Eu quero saber até onde vai a sua sensibilidade Foi o que você falou É assim que fala? Mas pode falar isso no programa romântico? Ele é sensível esse rapaz aqui Mas tudo bem, vai gente, vamos deixar quieto vai A gente que é sensível no nariz A gente que é sensível no nariz E até coceira Eu fico imaginando se o Miguelito estivesse aqui hoje a noite O que que iria virar? A gente tá abraçado com essa bruxa já Rolando os dois no chão aí Vinte e dois horas em ponto Colocamos no final do programa de hoje Mas a live se der Segue ainda por mais alguns minutos E eu digo tchau Tchau Se o Miguelito tá aqui, o que que vira esse estúdio hoje, hein? Não, aí vira bagunça Que essa bruxa tem mais que o Miguel? O que que aquele falou aí? Aquele é fofa demais Ah, o Denilso tá suando Ah, você tá suando, ó Ó, o Denilso, ó Manda pra ele, pai É, pra não ficar com o furisco assado É, eu já me preveni Passei no salame, no furisco Levanta aí que nós temos que deixar o Paulinho sentar aqui Você vai deixar ele sentar no seu salame, não? Não, vamos fechar depois Vamos fechar agora Não é assim que fecha o negócio É, é, é Vamos desesperar, vamos até agotar essa bruxa aqui, ó Cuxando as bruxas Beijos, ó Credo, um beijo que essa boca aí me merece, hein? Muita sensualidade Passa no canal do Leandro Ferreira, boneco, ó Boca de charo, ó Tão minha beijos Ai, tchau, quero Um cheiro Um cheiro Tu Ela sentou no negócio aqui Gostou, não quer levantar? Eu nem vou mostrar pra vocês a cadeira aqui Olha a bruxa querendo sair do personagem Vamos filmar a bruxa pra ela não desvirar Pode ir lá, Ladinho Pode ficar sossegado Ladinho, depois que você pegou no taco Pegou no taco, não Vocês colocaram o taco na minha mão Ó, tira o taco Ele vai sumir com o taco Fala tchau, bruxa, pra eu fechar a live Vamos ver se eu tenho coragem Você virou aqui pra mim? Tá virado Tchau, tchau galera Tchau Tchau, galera Vamos mostrar a produção ou não? Eles não querem se filmar Por quê? Pega lá pra mim Olha o meu veículo Fechei a live já Ladinho, você é forgado, hein? Ah, mas percebeu As três produções Fechou? Ih, não tá fechando Ah, fechou Ah, fechou